Bom dia a todos. Bom dia a todos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a incorporação da Subsecretaria de Política sobre Drogas pela Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, prevista na reforma administrativa do governo e do governo estadual. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 4.807 de 2017 em turno único e avoca a si a relatoria. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Eu passo a presidência dos trabalhos para a deputada Ana Paula, para que coloque em votação o requerimento de minha autoria. Requerimento de número 653 de 2019. A deputada que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno que seja audiência de convidados para debater o papel das comunidades terapêuticas na recuperação dos dependentes químicos e comemorar os 50 anos da instalação da primeira comunidade terapêutica no Brasil. O requerimento está em votação. Os deputados... Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência, à delegada Sheila, para o segmento dos trabalhos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Fabiane Alessandra Rodrigues Oliveira, superintendente de Política sobre Drogas. Gleiviane Freire Diniz, superintendente de Gestão de Unidades de Prevenção à Criminalidade e Parceria. Representando a Andresa Rafaela Abreu Gomes, subsecretária de Prevenção à Criminalidade. A senhora Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o Conead. Clóvis Eduardo Benevides, secretário de Estado de Políticas e Prevenção à Violência e às Drogas de Pernambuco. Belizário Gomes Pena, representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Registramos também e agradecemos a presença da Patrícia Magalhães Rocha, coordenadora de Ações Integradas e Políticas sobre Drogas, do gabinete do deputado federal Eros Biondini. E também do Cláudio do Mundo Novo, ex-deputado estadual. A presidência informa que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na internet. Nesta audiência, o cidadão poderá encaminhar perguntas aos parlamentares e convidados, além de interagir com outros participantes em uma sala de bate-papo. Para enviar mensagens, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião, a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Eu estou olhando aqui. Faltou uma pessoa para compor a mesa, que é o pastor Jânio. O pastor Jânio Luiz de Miranda, que é presidente da Associação Brasileira Comunitária para Prevenção de Abuso de Drogas. O abraço. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a essa audiência pública. Agradeço a presença de vocês. E eu tenho certeza que essa será uma audiência muito produtiva e muito importante também. Então, para as considerações iniciais, eu passo a palavra para a deputada Ana Paula, autora do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar aqui a mesa, na presença da nossa presidente, hoje, deputada delegada Sheila, e a todos vocês que são comprometidos com essa causa da política de enfrentamento às drogas, que nós consideramos uma causa extremamente importante, relevante hoje na nossa sociedade. E o motivo da audiência é justamente a gente fazer essa discussão de forma ampla. Nós temos aqui a representação do Estado, que eu espero que possa nos ajudar a compreender um pouco mais dessa proposta de fusão. A preocupação que nos toca é a redução da política pública. E essa estruturação que o Estado nos apresenta, ela traz essa redução bem desenhada no seu desenho de reestruturação de Estado. Reduz de uma subsecretaria a uma superintendência com três diretorias. Isso é muito pouco para a seriedade que esse assunto nos toma. Nós não estamos tratando apenas de uma questão de criminalidade, e, da forma que ela está pensada, ela está alocada em um espaço onde o principal pensamento é o pensamento da lida com a criminalidade. Nós estamos tratando de um grave problema social que atinge famílias, que atinge toda a classe social, não tem cor, não tem status, não tem espaço de moradia. Então, nós estamos falando de um assunto que é extremamente importante e que não pode ficar em segundo plano no nosso Estado. Além disso, Minas Gerais sempre foi um Estado que se despontou e se destacou nessa temática. Nós temos hoje, e aqui tem compondo a nossa mesa, o Clóvis, que, durante anos, trabalhou essa política, que hoje está em um outro Estado da Federação, conduzindo esse trabalho lá. Ou seja, Minas Gerais exporta, não é, Clóvis? Profissionais altamente qualificados e comprometidos com essa causa. É inadmissível, na minha percepção, como cidadã, especialmente hoje, como representante da sociedade mineira, deixar com que essa política seja reduzida. Nós temos algumas faixas que foram trazidas aqui pelos participantes dessa audiência. A política sobre drogas não pode ser sub-sub-assunto. E essa é a principal preocupação que nós temos hoje. Esperamos, Fabiane, ouvir de você como que, de fato, esse redesenho está pensado. E queremos também, ao final da audiência, compreender quais os verdadeiros impactos para a política. Como que nós vamos entregar isso à população. Toda reforma administrativa é legítima de qualquer governo que está iniciando. É preciso mesmo pensar na eficiência, é preciso mesmo pensar no recurso, especialmente no Estado como o nosso, que sofre muito com a questão das dívidas do Estado. Mas há de se pensar no equilíbrio, nos prós e contras de cortar uma política pública. E aí eu penso que essa reflexão que nós vamos fazer aqui hoje é uma reflexão extremamente importante. Então, nós queremos ouvir os componentes da mesa que trazem as informações técnicas, precisas, dos lugares por onde passaram e onde estão hoje. Mas nós queremos também ouvir muito vocês que estão compondo a audiência. Um dos nossos papéis enquanto parlamentares é, principalmente, ouvir a população. E eu quero que a nossa audiência hoje faça essa escuta, uma escuta apurada, uma escuta que vai trazer uma visão diversificada sobre a política. E é uma escuta que eu quero muito que o nosso governador Zema escute, nos ouça, porque não adianta só ler ou só ouvir, é preciso compreender essa importância. E nós precisamos fazer essa discussão e essa sensibilização junto com quem lida de verdade com o assunto. Então, a proposta da audiência é essa. E eu quero muito poder contar com o apoio de vocês. E tanto eu, como a delegada Sheila, como o deputado Gustavo, nós estamos comprometidos com essa causa. Nós assumimos essa comissão acreditando que aqui nós vamos contribuir de verdade para uma boa política pública para Minas Gerais. E isso passa por uma estruturação adequada da política na estrutura do Estado. Então, nesse sentido, quero desejar a todos uma boa audiência. Agradeço imensamente a acolhida do convite. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. E nós precisamos, gente, juntos, fazer com que as nossas vozes sejam escutadas. Obrigada a todos. Deputado Gustavo Mitre, gostaria de fazer considerações. Bom dia a todos. É uma honra muito grande fazer parte dessa comissão, ao lado das minhas colegas, delegada Sheila e Ana Paula. Gostaria de agradecer Itaúna, a cidade de onde eu venho. Tem algumas comunidades terapêuticas que são muito atuantes. E eu gostaria de agradecer aqui a presença do Sr. João, da Comunidade Força e Luz, do Anildo, da Magnífica, do Pastor Zé Márcio, da Refúgio, do Marcílio, da Mães e Filhos, e de todos os presentes. E dizer que tudo o que tiver ao nosso alcance para fortalecimento das comunidades terapêuticas e dessas entidades extremamente organizadas do terceiro setor, nós estaremos à disposição aqui na casa. Dizer também que eu estive com a Luísa Barreto, do Governo do Estado. Ela fez uma exposição do novo organograma da reforma administrativa. E o único ponto que eu fiz, questão de pontuar com ela, que no meu entender estava inadequado, e talvez eu fizesse, inclusive, se permanecesse tal qual está, eu gostaria de fazer uma emenda ou uma proposição de lei. Eu não sei exatamente qual o caminho para essa modificação. É exatamente neste ponto. Nós tínhamos no governo, nos governos passados, uma pasta para cuidar destes assuntos de defesa das comunidades terapêuticas e de defesa das pessoas que, infelizmente, caem nesse problema, nessa epidemia do mundo atual, que são as drogas. E, no novo organograma, além de não contemplar esse espaço, estaria sendo criada uma diretoria com o nome, hoje ainda cedo eu falei com a Luísa Barreto, uma diretoria em conjunto para cuidar da saúde mental e da política sobre drogas, o que, em meu ponto de vista, é extremamente equivocado. E eu acho que a delegada Sheila, a deputada delegada Sheila e a Ana Paula, também tem esse parecer, essa visão, e eu acho que é extremamente positivo essa convocação da minha companheira defensora dessa causa, também a deputada Ana Paula. e eu acredito, eu cheguei a conversar com a Luísa Barreto, com a doutora Luísa Barreto, que, no mínimo, se fizesse uma diferenciação, que criasse uma nova pasta, mas hoje eu estou já num momento um pouco mais avançado do raciocínio, e eu não tenho dúvidas que essa pasta não pode permanecer junto à Secretaria de Saúde. Ela deve permanecer com a Secretaria de Segurança para que seja mais ouvida em todos os cantos do nosso Estado. Bom dia a todos, gostaria de que vocês pontuassem também, nos fortalecendo, porque vocês nos fortalecendo, nós podemos fazer uma defesa mais densa, mais intensa, junto ao governo do Estado. Obrigado pela presença aqui, conte conosco por essa briga, por essa luta justa, que é a defesa contra uma epidemia que assola nosso país e o mundo inteiro. Se a gente puder amenizar a dor das pessoas e dos familiares, eu acho que nós já vamos estar deixando uma marca simbólica muito grande na comunidade. Eu gostaria de fazer também uma consideração inicial. Não vou me alongar, porque já foi tudo dito aqui pela deputada Ana Paula, pelo deputado Gustavo, nós estamos aqui para ouvir as pessoas técnicas e todos que se inscreveram aqui presentes. Só mesmo dizer que nós estamos à beira de sofrermos um retrocesso gigantesco. isso é inadmissível. Todos nós já sabemos disso. É contramão de tudo o que vem acontecendo. Sabemos que não se pode falar em aumento de criminalidade, em sensação de segurança da população, sem enfrentarmos com responsabilidade a questão das drogas em todos os seus eixos. a questão da prevenção, da repressão, prevenção, repressão, e recuperação também, que é de fundamental importância. Não podemos esquecer desses três eixos da questão das drogas. Então, é um retrocesso muito grande, é um retrocesso em relação à política nacional, à política de outros estados, o que nos deixa, o que não nos deixa mentir, a presença do Clóvis aqui. Olha só, eu, quando convidei, Clóvis e Eduardo Benevides, secretário de Estado de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas de Pernambuco. É uma secretaria. Não é mesmo? Aqui, nós já éramos sub, agora nem sub. Passaríamos à superintendência, isso é inadmissível. A grande maioria dos homicídios que acontecem, não só no Estado de Minas Gerais, mas no nosso país, principalmente de jovens, tem relação direta com as drogas, seja com o tráfico, seja com o consumo, e também os feminicídios. Tem aumentado? Então, o que está acontecendo? Nós vamos aceitar esse retrocesso? Não podemos aceitar andarmos na contramão de tudo que vem acontecendo no nosso país. Eu apresentei já duas emendas à reforma administrativa, que propondo pelo menos o retorno, a permanência, aliás, da Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade, e também da SUPOD, criando algumas outras unidades. Depois, essas emendas já estarão disponíveis. Eu acredito que o professor Aluísio vai estar falando também mais detalhadamente sobre esse assunto, para não delongar. Alguns até integrantes de comunidades terapêuticas estiveram em Brasília, nesta semana, em eventos importantes, assinaturas de convênios importantíssimos que aconteceram lá, inclusive com o apoio do deputado Eros Biondini, o deputado federal Eros Biondini, que é um grande ativista nessa causa relacionada às drogas há muitos anos. Então, foram eventos importantes. E nós recebemos dois vídeos. Um do ministro Osmar Terra, que é o ministro da Cidadania, dando apoio à nossa causa aqui de Minas Gerais, à nossa luta. E um outro vídeo do secretário Quirino Cordeiro Júnior, que é da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. O primeiro vídeo é bem curtinho. Eu gostaria que ele fosse transmitido, para que vocês tivessem a oportunidade de ouvir também essa autoridade, que é o ministro da Cidadania, e também uma parte do vídeo do secretário Quirino, porque o vídeo é longo, ele tem 10 minutos, então, tomaria um tempo maior, mas ele estará disponível também depois, até pelas redes sociais, o vídeo completo. Nós cortamos e deixamos ali a parte principal. Então, eu gostaria de pedir para transmitir esses dois vídeos, e, logo em seguida, estarei passando a palavra aos demais integrantes da mesa. Gostaria também de convidar para compor a mesa a senhora Dilma Seabra de Abreu Rocha, que é a conselheira estadual de Política sobre Drogas da OAB, Sessão Minas Gerais. Olá, meus amigos de Minas Gerais. Meu nome é Quirino Cordeiro Júnior, eu sou secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas do Ministério da Cidadania. Eu estou gravando esse vídeo, pois, infelizmente, eu não pude estar aí com vocês, na audiência pública, que está sendo realizado aí em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, para discutir as políticas sobre drogas aí no estado de Minas Gerais. O governo federal já começa agora com essas ações, e nós pretendemos, a partir de agora, estreitar os laços com os estados, com os outros índices da Federação Brasileira. E é nessa perspectiva, então, que eu venho aqui conversar com vocês, amigos de Minas Gerais, que estão no estado extremamente importante quando nós falamos de políticas sobre drogas no país. Foi um estado precursor de várias ações de políticas sobre drogas em nosso país. É um estado que inspirou, inclusive, políticas sobre drogas, várias ações em outros estados da nação. Então, é muito importante que, aí, em Minas Gerais, essas ações de políticas sobre drogas continuem fortes e que estejam, enfim, próximas às ações do governo federal. É esse o objetivo que nós temos a partir de agora. É que nós possamos estar próximos dos estados para que nós possamos trabalhar em conjunto, para que nós possamos trabalhar alinhados em busca de efetividade, de qualidade, de resultados para as nossas políticas públicas sobre drogas no nosso país. Eu gostaria, enfim, de colocar o Ministério da Cidadania à disposição de todos vocês. Eu fico também pessoalmente à disposição para tentar ajudar na condução da polícia sobre drogas em Minas Gerais, na estruturação das ações dessa política. E nós realmente gostaríamos muito que o estado de Minas Gerais continuasse com o protagonismo nas ações de polícia sobre drogas, protagonismo que vem desde há muito tempo. E para que isso aconteça, é importante que as estruturas governamentais estejam preservadas, existentes, para que a gente possa ter cada vez ações mais efetivas. Então é esse o recado que eu gostaria de passar para vocês. Eu desejo realmente que essa audiência pública seja profícua, que vocês consigam encontrar caminhos para que as políticas sobre drogas em Minas Gerais sejam cada vez mais efetivas. Um grande abraço para vocês e fico à total disposição. Eu queria me dirigir à comunidade mineira, Minas Gerais, me dirigir a todos que militam nessa área do enfrentamento às drogas, que é a pior tragédia que o país vive hoje, tanto a saúde pública quanto a segurança pública. é uma epidemia de saúde pública, que é uma epidemia de segurança pública, e que está sacrificando a vida de milhares de jovens brasileiros. Não é à toa que o Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. Todas essas tragédias que a gente vê sempre tem a presença da voz, as tragédias nas escolas, em todos os lugares. Nós precisamos reverter isso, mudar esse rumo, fazer com que a população brasileira tenha atendimento, fazer com que a política seja eficaz, que se tire o traficante da rua. E para isso a gente precisa de estruturas em todos os lugares, como tem Minas Gerais na subsecretaria de política sobre drogas. Nós queremos que esse tipo de trabalho continue. Eu conheço o bom trabalho que é feito, até estou aproveitando algumas pessoas de lá para me ajudarem aqui na equipe em nível central, mas eu tenho a convicção que o nosso governador Zema é uma pessoa que está do nosso lado e nós vamos construir muita coisa junto. Além dessa questão, vamos trabalhar muito junto com Minas Gerais. Grande abraço a todos. Eu gostaria de registrar a presença do Marco Antônio dos Santos, Marcão da Reviver, vereador da Câmara Municipal de Jabuticatubas. Muito obrigada pela presença. Também do doutor Fernando, seu delegado, superintendente da Secretaria da SPGF, do Conselho Superior da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. O senhor esteja convidado também a compor a mesa conosco. Por favor. Também do Diego Aguiar, presidente da Associação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais. Muito obrigada pela presença. Agora, eu passo a palavra para o professor Aluísio Andrade, que é presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, Coneade, por cinco minutos. Muito obrigado, deputada. quero comemorar aqui a oportunidade de estarmos reunidos, quero cumprimentar todos, toda a mesa, e quero ser breve, porque nós temos várias questões muito objetivas para serem tratadas. Eu acho que cabe fazer um rápido resumo histórico, lembrando que, em 1983, em julho de 1983, o professor Elias Moura foi o inspirador, criador, fundador do Conselho Estadual de Política de Drogas de Minas, ainda governador de Estado, Tancredo Neves. O professor Moura, então, havia, em 1982, estimulado o ministro Ibrahim Abiacio, da Justiça, a criar o CONFEM, Conselho Federal de Torpecentes, quando iniciou-se. E aí, delegada Chele, é importante lembrar que foi a partir de 1982 que todo o processo é deflagrado e que Minas e Santa Catarina foram os primeiros estados, em 1983, a criar os seus conselhos, conselhos, então, nominados como Conselho Estadual de Torpecentes, que foram, então, os precursores de todo o sistema nacional. Depois, em 1998, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso criou-se a Senad, Secretaria Nacional de Política de Drogas, e o sistema nacional foi ampliado, deixando de ser composto só pelos conselhos federal, estaduais e conselhos municipais, passaram a ver essas secretarias executivas, que deu origem, então, a 2003, também criada e, inicialmente, comandada por o professor Moura, a SUPOD, Subsecretaria de Política sobre Drogas. Repetir que o problema da deferência química é a maior causa de problemas na segurança pública, no sistema prisional, na assistência social, na saúde pública e saúde mental, e quero lembrar aqui que também o absenteísmo, a falta ao trabalho, os acidentes de trabalho, tem muito a ver quando a pessoa, o dependente químico, ainda não está com o seu quadro muito grave, ele continua tentando conseguir trabalhar, então, o índice de ausência ao trabalho é fácil perceber, não é legal, deixei ele aqui, os índices de ausência ao trabalho na segunda-feira são muito superiores aos outros dias da semana, por quê? Porque a segunda-feira é o dia que vem, depois do fim de semana. E eu quero fazer um rápido recorte aqui, tanto para a deputada Ana Paula, quanto para a deputada delegada Sheila, deputado Gustavo, que eu entendo, como psiquiatra, que o maior causador de violência doméstica e de feminicídio chama-se álcool. E muitas vezes, quando a gente fala drogas, a gente pensa nas drogas ilícitas, nas drogas proibidas, como maconha, cocaína, crack e etc., mas os remédios calmantes, os remédios para emagrecer e o álcool, sem falar no tabaco, e o tabaco prejudica muito o indivíduo que o usa e o fumante passivo que está do lado, mas ele não distorce a consciência, ele não provoca estados alterados de consciência que levam a alterações no comportamento. Mas, seguramente, que o uso imoderado do álcool, ou seja, o uso do álcool sem medida é o maior causador de violência doméstica e de feminicídio, porque os colegas conhecem, deputado, quero lembrar rapidamente aqui que se fala em três fases do álcool, do efeito do álcool. Primeiro, a fase do macaco, quando a pessoa fica relaxada, fica brincalhona, fica não só divertida, mas achando tudo divertido. Depois vem a fase do leão, que é quando, então, a sexualidade e a agressividade afloram. E esse homem, com a sexualidade aflorada e não dando conta do recado, o que vai acontecer? Ele vai acusar a mulher de estar gorda, de estar com celulite, de não o estar estimulando suficientemente, e, na medida que ele não dá conta de exercer essa questão da sexualidade, ele usa a agressividade como compensação. E, para mostrar, então, que ele é capaz, ele agride, ele violenta, do ponto de vista, às vezes, não físico, mas moral, do ponto de vista verbal. Então, entendo que, quando a gente traz a ideia de que o álcool é o principal problema da dependência química, é o que mais indivíduos afetados têm, nós vamos entender que nós estamos diante de um problema mesmo que podemos chamar de cármico ou de cruz da humanidade. É o desafio, deputada, e, do ponto de vista prático, as políticas de prevenção, fiscalização, repressão, de tratamento e de reinserção social são essencialmente importantes. E, por isso, a fusão, ela presta um desserviço ao raciocínio básico, que é o raciocínio de termos, então, uma atenção dirigida especificamente às questões que são questões muito peculiares da dependência química. E eu costumo dizer, deputado, que a dependência química é uma área com tantas sofisticações do ponto de vista de tecnologia que eu comparo com a energia nuclear. É uma área que não dá para uma pessoa leiga, uma pessoa, mesmo que bem-intencionada, mesmo que uma pessoa inteligente e culta, não dá para ela ficar fazendo sugestões, porque são várias as situações em que, ao longo da história, o secretário Cláudio Benevides conhece isso bem, que, ao longo da história da humanidade, tentou-se controlar a dependência química e o tiro saiu pela culatra, foi como tentar apertar um sabonete molhado, e quanto mais se tentou dominar a situação, pior ela ficou. Vou dar um exemplo rápido aqui para a delegada Sheila, que foi quando, na década de 70, a Europa viu um aumento significativo no uso de drogas injetáveis, e os especialistas se reuniram e definiram que era importante dificultar o acesso às seringas. Daí baixou-se uma norma de que a venda de seringas nas farmácias precisava de uma receita médica. Pergunta-se, diminuiu o uso de drogas injetáveis ou aumentou o compartilhamento de seringas e, portanto, a disseminação do vírus do HIV. Segunda história rápida, na década de 90, a Polícia Federal foi ao Conselho Federal de Torfecência, do qual eu fazia parte como representante da Associação Médica Brasileira, pediu uma autorização para criar uma taxa para poder fazer, então, um controle das cargas de acetona, hétero e clorofórmico, saindo do Brasil em direção às áreas, às regiões produtoras de cocaína. Com essa taxa, passou-se a monitorar as carretas, as cargas de precursores diminuíram muito na sua chegada às regiões produtoras. o que nós fizemos? Criamos o crack, porque, na medida que a gente dificultou o acesso dos purificadores, nós, então, estimulamos que uma cocaína de má qualidade viesse a ser oferecida à população. Então, eu comemoro e elogio as emendas que a deputada Sheila apresentou com o único, se não deputada, sem querer, de forma nenhuma, criticar, mas na emenda que a senhora ontem me mostrou, a área dos ativos, que é a questão dos leilões de bens de traficante, ela está na área de prevenção à criminalidade. E nós entendemos que ela deve ficar na área que desrespeita às drogas, por quê? Na medida que parte desse dinheiro for destinado à repressão, a prevenção à criminalidade, na ponta, também vai ser beneficiada. E quero lembrar que o primeiro leilão de bens de traficantes foi feito no ano de dez anos depois da apreensão, delegado, foi feita a apreensão de um navio, de um barco chamado Solanistar, essa história ficou famosa, que foi, então, a apreensão, esse barco vinha com 22 toneladas de maconha, ele vinha da África, ia em direção à Miami, e o navio foi monitorado e ficou sabendo, então, que ele ia ser abordado. Então, eles lançaram ao mar, cada lata tinha um quilo e meio de maconha, uma maconha de alta qualidade, então, jogaram para não serem, não sofrerem o flagrante, e aí foi conhecido como o verão da lata, tem, inclusive, livro a respeito escrito sobre isso, que, então, essas latas vieram dar ao litoral do Rio e de São Paulo, e o Solanistar, esse barco, demorou dez anos para ser leiloado. E eu termino meu raciocínio aqui, devoutada, explicando o seguinte, hoje, a nível federal, a área da dependência química foi trimembrada, foi dividida em três instâncias. A área de tratamento das comunidades terapêuticas no Ministério da Cidadania, coordenada pelo secretário Quirino, como nós vimos, tendo como diretora Cláudia Leite, que foi nossa secretária de Política de Drogas aqui, assessora jurídica, na época que o Clóvis era o secretário. Então, comunidades terapêuticas, esse tipo de tratamento específico no Ministério da Cidadania. O tratamento, através da RAPS, da rede de atenção psicossocial, na coordenação de saúde mental do Ministério da Saúde. E a área dos conselhos, o CONAD, Conselho Nacional de Política de Drogas, a SENAD, Secretaria Nacional de Política de Drogas, e os CONEAD, Conselhos Estaduais e Conselhos Municipais, ficaram vinculados ao Ministério da Justiça, vinculados ao ministro Sérgio Moro. E o ministro Sérgio Moro, ao invés de indicar como secretário nacional especialista em independência química, indicou o delegado doutor Bediora, que é especialista em crime organizado em lavagem de dinheiro. Por quê? Porque o objetivo do Ministério da Justiça é realizar os leilões de todos os bens que já estão com sentença transitada e julgada, esvaziar os pátios. Minas, hoje, gasta perto de R$ 850 mil por ano com pagamento de aluguel desse depósito, lá perto da cidade administrativa, segundo o Fabiano me falou, e, então, esvaziar isso, vender o que já está passivo de venda. E, a partir daí, delegada Sheila, fazer o seguinte, apreendeu-se um bem com um suposto traficante, esse bem é vendido, o valor obtido é depositado em uma conta conjunta, em uma conta vinculada entre o suposto traficante e o governo, e, quando a sentença chegar ao seu final, se ele for considerado inocente, ele recebe esse dinheiro corrigido. E, se for considerado culpado, esse dinheiro vai ser destinado, então, ao Funcab, ao fundo, ao Funad, aliás, Funcab foi o nome original, lá em 1986, quando ele foi criado, ao Funad, que é o Fundo Nacional de Combate e Prevenção às Drogas. Então, quero deixar claro que, para nós, é muito importante percorrir todos os gabinetes dos 77 deputados, estive com a deputada Ana Paula, com a deputada Sheila, com o assessor, o chefe de gabinetes, o deputado Gustavo, fui a cada um levando a argumentação, e a proposta que o Conselho apresenta, o Conselho de Drogas apresenta, é, então, uma numeração, um plano de cargos e salários que atende exatamente esse princípio da economicidade, porque, então, na proposta do governo, fazendo a fusão com a SUPEC, a área de drogas, a superintendência de políticas de drogas vai ter um custo em torno de 114,85, Dima, qual que é o... você sabe de cabeça? É 114 e alguma coisa. E nós estamos fazendo uma proposta, delegado, que o gasto é de 113 e alguns décimos de custo, então, é praticamente a mesma coisa, até um pouquinho menos, e é fundamental, porque, na conexão com o Ministério da Justiça, como que Minas vai fazer a interação com o ministro Sérgio Moro, sendo que a gente não tem um órgão específico, é uma superintendência que é subvinculada. Quero agradecer a todos e quero despedir, todos me pedem, você vê lá, você não vai deixar de falar uma poesia. Então, delegado Sheila, esse é um texto pequeno, de um santo poeta indiano chamado Kabir, que viveu na época do descobrimento do Brasil e que é um apaixonado com Deus, ele chama de diamante a paz de Deus que habita em nós, então, quando ele fala de descobrir um diamante, ele quer dizer perceber que a vida é mais do que comer e defecar, beber água e ir lá e trabalhar e pagar conto, ou seja, que a vida é muito mais do que só isso. E Kabir fala assim, meu coração está tão inebriado de amor que eu não sinto desejo de falar. Descobri um diamante, envolvi-o cuidadosamente em meu manto. E eu pergunto por que abrir meu manto repetido às vezes, aí ele fala, isso não é necessário, pois eu tenho certeza, fala da convicção, dessa firmeza, da crença. E ele termina fazendo uma brincadeira, e eu cito o texto que tem a ver conosco, vários dos presentes conhecem, que ele fala assim, quem me vê de fora pensa até, ou pode pensar até, que eu estou embriagado, mas é embriagado do vinho e do amor de Deus que realmente, confesso, eu tenho bebido em demasia. Então, é isso que a gente deseja, que estejamos no estado bom alterado de consciência, com um nível superior do que a mera sobrevivência, mas que nós temos que ter políticas e ferramentas para levar essa política a cabo, a êxito, e não ficarmos nessa tarde-versação que nós temos feito há tanto tempo. Muito obrigado a todos. pela ordem, presidente. Presidente Aloysio, eu quero trazer um regíssimo de informação. Meu gabinete protocolou a emenda ao projeto considerando exatamente aquele material que você me apresentou, com toda aquela especificação, já está protocolada, a gente vai tramitar aqui na casa. Inclusive, vou te passar uma cópia para que você possa, ao longo da audiência aqui, ler, certificar se está contemplado dentro desses todos os aspectos que você me apresentou e nos apresentou. E também anunciar para vocês que, durante o decorrer dessa audiência, que, inclusive, está sendo transmitida ao vivo e também com capacidade de receber intervenções através da internet, que a gente pode, ao final, apresentar emendas a esse projeto do governo via comissão dessa comissão que nós estamos conduzindo aqui. Então, caso vocês tenham sugestões, queiram colaborar, nós podemos, ao final dessa audiência, também protocolar emendas nesse sentido e uma emenda construída com a coletividade. Muito bem. Muito obrigada, doutora Aloysio, pela sua sempre valiosíssima contribuição aqui com os nossos trabalhos, com os trabalhos da comissão. Gostaria de dizer que essa questão realmente do recebimento do fundo nacional é muito importante e o Estado de Minas Gerais ainda não recebe esse dinheiro. E é mais uma razão que não pode, a política sobre droga não pode ser rebaixada, senão, inclusive, fica inviabilizada, inviabilizado qualquer recebimento de verbas. não será nem subsecretaria caso isso seja aprovado, porque eu não acredito, não podemos acreditar nisso. Então, meus parabéns pela colocação, mais uma vez, obrigado pela contribuição. Gostaria de passar a palavra para a Fabiane Alessandra Rodrigues, superintendente de Política sobre Drogas. Bom dia a todos, cumprimento a deputada, presidente da comissão, deputada Ana Paula, vice-presidente, deputado Gustavo, e a todos os outros membros da mesa, a todos os presentes, eu vejo com uma imensa satisfação a presença de cada um aqui nessa audiência, tem um percurso histórico já nessa política, então, cada rosto que eu identifico aqui é o resultado de uma militância que a gente sabe que é aguerrida e que luta por essa política, independente da decisão política, sobre ela eu não posso opinar, mas eu sei que é uma militância que luta e que se fundamenta num clamor social, numa demanda social que é pungente na nossa sociedade. A Subsecretaria de Política sobre Drogas, como bem já falou a doutora Luísio, fazendo um histórico, é uma estrutura com 15 anos de atuação no Estado e a gente está falando de uma política extremamente sensível que demanda uma articulação intersetorial delicada e muito bem feita porque a gente trabalha transversalmente com as políticas de educação, de assistência social, de segurança pública, de saúde, então, independente do lugar onde essa política esteja alocada, a necessidade de tratá-la de uma maneira transversal é condição para que a gente consiga lograr resultados positivos na condução da política sobre drogas. Eu queria trazer alguns resultados do ano de 2018 da Subsecretaria de Política sobre Drogas para que a gente tenha um pouco ideia da dimensão dessa política. Sob a condução da Secretaria de Estado de Segurança Pública, órgão que eu represento nesse ato, sou superintendente de acolhimento, mas representando a Secretaria de Estado de Segurança Pública nessa audiência, Ano passado, nós entregamos à Sociedade Mineira 79.768 mil atendimentos nas áreas de prevenção, reinserção social e acolhimento de usuários dependentes de álcool e outras drogas. Esses números não podem ser negligenciados, eles têm uma expressão que a gente precisa dar voz nessa Assembleia. Nós tivemos quase 5 mil atendimentos de acolhimento de cidadãos com quadros de dependência química que demandam atenção especializada nessa área. Daí eu reforço a importância de se fortalecer a estrutura da política sobre drogas para que a gente consiga ter respostas plurais para um problema que apresenta diversas facetas, que necessariamente precisa de uma articulação estreita com a saúde e respostas advindas da Secretaria de Saúde, que precisa necessariamente de respostas da segurança e, por isso, a nossa inserção no âmbito da segurança, muito profícua e que tem apresentado resultados satisfatórios ao longo dos anos que estivemos vinculados à SESP, que estamos vinculados à SESP. 35 mil atendimentos no campo da prevenção, grande parte deles articulado com estruturas da Secretaria de Educação. Então, pensando em prevenção universal para esse público que ainda não teve um contato inicial com as drogas e que a gente precisa intervir de modo preditivo, de modo preventivo, para que a gente não tenha um agravamento dessa situação que é uma questão de saúde pública e de segurança de tão alta monta. A proposta que está nessa Assembleia de Reforma Administrativa prevê a fusão de duas estruturas da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Subsecretaria de Política sobre Drogas e da Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade. Na proposta, as duas estruturas se transformariam em uma Subsecretaria de Prevenção Social à Criminalidade e Política sobre Drogas. E o governo tem feito isso com cuidado, para que a gente não perca em políticas e entregas para a população. Então, a entrega finalística, o que a população vai perceber, todo o arranjo técnico que tem sido feito é para que a gente tenha uma preservação dessas políticas, para que a gente não perca em prevenção, não perca em reinserção, não perca em políticas de acolhimento, não perca na interação com os outros órgãos, com as outras secretarias. Então, todo o trabalho, a despeito de nós termos um imperativo, que é um imperativo de conhecimento de todos, de reestruturação da máquina, de enxugamento da estrutura, de redução de custos, todo o trabalho está sendo feito para que a gente não perca em políticas públicas. Então, essa é a defesa da Secretaria de Estado de Segurança Pública, que entregou à CEPLAG também uma proposta de permanência da Subsecretaria como uma estrutura autônoma, não vinculada à outra Subsecretaria, mas que, diante de um quadro geral de reestruturação da máquina pública, defende que as secretarias sejam fundidas, mas que a gente não tenha nenhum prejuízo em termos de entrega para a população de políticas públicas nessa área que é tão sensível. Seria isso, e estou à disposição para esclarecimentos, para que a gente discuta. Sei que é um governo extremamente aberto a ouvir esse clamor social, e as questões da política sobre drogas nascem de um clamor social muito bem enraizado e muito bem fundamentado. Acho que a gente está em um momento extremamente positivo para levar essas discussões ao governo e levar mais consistência e outros incrementos técnicos para a discussão da fusão. Muito obrigada, a Fabiane, pelas suas considerações. E nós gostaríamos que realmente você, você está aqui representando a secretaria, aliás, representando o governo como um todo, que você levaria, que você leve, que você leve tudo o que for dito aqui hoje, o descontentamento, a nossa preocupação, que eu tenho certeza que você entende também que é de muita importância. Com toda certeza, deputada, eu farei valer a voz dessa Assembleia na Secretaria de Estado de Segurança Pública, e sei que nós temos lá, na figura do general Araújo, que hoje coordena essa pasta, um ouvido sensível a escutar essas demandas. Obrigada. Alguma consideração? Presidente, eu tenho algumas questões que eu gostaria de saber do Estado sobre o real funcionamento hoje da secretaria, o que realmente está funcionando. Então, eu levantei aqui alguns projetos, alguns programas que estavam em funcionamento, que a gente tem conhecimento, eu vou fazer assim, vou perguntar no geral para que as pessoas possam entender e vou compartilhar com você aqui o escrito para a gente poder saber. Papo legal. Programa de prevenção terminou? Ainda existe? Como é que está essa parceria? Como ficou? Foi substituído? Por qual programa? Qual é a essência dele hoje? Projeto Mente Livre. Tem sido discutido, foi criado, foi implementado. Crack é possível vencer um programa federal e tem como objetivo fomentar a integração dos Estados no sentido de fortalecer a política. Ainda existe? Está em funcionamento? Está programado para continuar? Programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, criado em 2005. Qual é a situação atual? Qual é a perspectiva dentro dessa nova proposta de reestruturação do governo? Gestão do Registro Cadastral de Organizações da Sociedade Civil e Atenção ao Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Projeto Ação Integrada de Prevenção ao Uso das Drogas. Maratona de Prevenção. Você falou tanto da prevenção, como está pensado isso, como estava funcionando e como está pensado isso para esse novo governo. Centro de Referência Estadual em Álcool e Outras Drogas, CREAD. Qual é a situação atual dele? Como está a previsão? Eu acho muito importante, esses esclarecimentos, porque são nesses detalhes e nesses programas que a gente vê se realmente a política está sendo pensada em se manter. Então, a estrutura, ok, mas e o funcionamento interno? Essa é a minha grande preocupação. Então, eu queria que você pudesse falar sobre. Vamos um a um aqui nas pontuações da deputada. O programa Papo Legal, um programa de prevenção, aconteceu de 2009 a 2014, num termo de parceria com a OSCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público. À época, o programa foi executado pela OSCIP Terra da Sobriedade, esteve em 69 municípios, articulando ações de prevenção nos diversos municípios. A tônica do programa era exatamente empoderar o município e auxiliá-lo na identificação de ativos sociais que cooperam para a prevenção, para o acolhimento, para a reinserção social do usuário, independente de algo que outras drogas. O programa findou em 2014, e todo o arcabouço que foi construído nesse programa, em termos de mapeamento de rede, de abordagem no território, foi incorporado pela subsecretaria na pasta de descentralização da política sobre drogas. Mas o programa, enquanto termo de parceria, ele findou em 2014, não houve continuidade, como uma ação direta com esse nome, mas com o know-how que foi construído, sim. De retomada do programa como termo de parceria, não existe previsão. O projeto Mente Livre está em fase de análise jurídica, é uma parceria da subsecretaria de política sobre drogas com a subsecretaria de humanização do atendimento ao preso, que prevê uma articulação dessas duas pastas para o atendimento a internos do sistema prisional. Nós sabemos que existe uma demanda grande de atendimento da população carcerária em relação à política sobre drogas. Então, essas duas pastas estão se unindo para pensar uma proposta de acolhimento dentro das instituições penitenciárias para os usuários que, estando dentro do sistema, apresentam demandas em álcool, tabaco e outras drogas. O Crack é Possível Vencer é um programa federal que também teve seu escopo definido para o fim em 2014, mas que deixou um legado. em Minas foram 12 municípios parceiros. Esses municípios receberam todo um instrumental para a execução do programa, como bases móveis, motocicletas, viaturas próprias do programa. Então, isso é um legado que o governo federal deixa aos municípios para que eles continuem executando ações específicas da área de prevenção ao mau uso de álcool e outras drogas e também de repressão qualificada. Mesmo que não exista no governo federal uma continuidade, esse legado fica nos municípios. O programa Rede Complementar de Suporte Social na Atenção ao Dependente Químico, falo com muito carinho desse programa, ele é um produto mineiro que nós precisamos evidenciar, essa casa já ouviu diversas explanações sobre esse programa, é o mais antigo no país que busca essa articulação de esforços entre o governo do Estado, entre os institutos oficiais e as organizações da sociedade civil. Esse programa foi implantado em 2005 e nós não temos registro de outras iniciativas nesta época no país. Então, Minas foi o pioneiro na implantação de uma rede que tivesse, assim, na sua base o entendimento de que as estruturas oficiais, elas precisam, sim, funcionar, mas que a gente se fortalece exatamente na complementariedade das respostas, que a atuação do Estado é muito mais potente quando articulada com a sociedade civil. Então, esse programa, ele continua, ele é um dos nossos carros-chefe, a previsão é que ele continue também na nova proposta. Hoje, nós temos 48 organizações da sociedade civil que são parceiras nas áreas de prevenção, reinserção e acolhimento. Teremos uma previsão de um edital ainda esse ano. Nós temos vagas remanescentes nesse programa que serão via edital de chamamento público ainda esse ano. Outras organizações serão parceiras e a ideia é que a gente consiga ampliar o número de atendimentos. De atendimentos? Foram 79.768 atendimentos realizados nos três eixos do programa, prevenção, reinserção e acolhimento. Esses dados foram apresentados nessa casa, nas audiências do Plano Plurianual do PPAG. A Maratona da Prevenção é um outro projeto articulado com a Secretaria de Educação que, no final do ano passado, depois de uma articulação com a Secretaria de Estado, passou a integrar o calendário da educação. Então, esse ano, a gente ainda está em discussões com a pasta para a estruturação de um curso EAD para professores do sistema de ensino. As discussões para a implantação do projeto na rede de ensino seguem também. Nós entendemos que essa é uma articulação que precisa ser refinada para que a gente tenha um alcance maior do programa junto às escolas. O programa, no passado, atendeu a 6.100, tenho esse número preciso, 6.100 jovens de escolas públicas do Estado, capacitou 294 educadores em diretrizes internacionais de prevenção. Nós sabemos que a prevenção é uma pauta que tem que ser tratada com viés científico, não é um campo, como o doutor Aloysio bem disse, não é um campo para amadorismo. Então, nós precisamos ter uma atuação firme em qualificação e incapacitação de professores e de outros atores de rede para a atuação e prevenção do uso de drogas. O Centro de Referência em Alco e Outras Drogas, que existe desde 2004, continua existindo, é um serviço de portas abertas que recebe a comunidade em geral, usuários, dependentes químicos e familiares, funciona no Centro de Belo Horizonte, na Rua Espírito Santo, 495, e também na nova proposta, a ideia é que esse centro continue e tem suas atividades, inclusive de prevenção incrementadas. Só mais uma pergunta. Nós estamos aproveitando um pouquinho mais o tempo aqui do governo, porque esclarecer é muito importante. Com a diminuição do número de servidores nessa pasta, vocês avaliam que vai ser possível manter toda a estruturação dos serviços já ofertados? Fazendo um esforço hercúleo diante do quadro de contingenciamento do Estado, a subsecretaria não fez a redução do número de servidores, mas uma redução de todos os cargos dos servidores envolvidos na implementação dessa política. Então, hoje, nós não temos de imediato uma redução do número de servidores. E acho que isso, inclusive, eu faço aqui uma menção honrosa a todos os nossos servidores, que, a despeito de terem seus cargos reduzidos, continuem empenhados para que nós não tenhamos prejuízos na entrega dessas políticas públicas à população. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. É que chegou até o nosso conhecimento que, com essa fusão, haveria um corte no orçamento de quase um terço, e que, em decorrência de cerca de 10 milhões, e que, em decorrência disso, três unidades do programa Fica Vivo necessitariam de ser fechadas. Eu gostaria de saber se essa informação procede, se é verdade. Deputada, eu passo a palavra, nesse momento, à Gleisiane, representando a subsecretaria hoje de Prevenção Social e Criminalidade, para que ela diga desse impacto dos cortes. Deputada Ana Paula, tem mais alguma pergunta? Porque aí eu já passaria a palavra, então... Ah, Gustavo. Muito esclarecedores suas respostas, eu acho que a gente, nós todos, sentimos muita firmeza no seu conteúdo, mas te fazer uma pergunta, talvez, de cunho pessoal, profissional. Se você pudesse fazer a opção, você deixaria essa pasta em qual secretaria? deputado. Nobre deputado, isso é uma saia justa gigante. Deputada, eu sou uma estudiosa dessa causa já há muitos anos. Nesse ato, eu estou representando o governo do Estado, que materializou sua proposta e seu entendimento de política sobre drogas a partir do projeto de lei. não estivesse aqui representando o governo do Estado, talvez representando a academia com uma posição técnica a respeito. Eu diria que essa pasta talvez deveria estar vinculada à secretaria de governo, tendo em vista a intersetorialidade obrigatória da execução de todas as suas atividades. mas tenho que fazer uma menção de que nós já passamos e eu acompanhei o histórico de evolução dessa política ao longo de muitos anos com o subsecretário Clóvis, que à época era subsecretário, hoje secretário do município do Estado de Pernambuco, e nós já acompanhamos os vários percursos dessa política vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, vinculada à Secretaria de Estado de Esportes, à então Defesa Social, com idas e vindas em todas essas secretarias de Estado. Na Secretaria de Estado de Defesa Social e de Segurança Pública, nós encontramos um lugar profícuo para o desenvolvimento dessa política, tendo em vista estarmos falando de uma das secretarias do eixo forte do governo, e é isso que essa política demanda, uma articulação forte para que a gente não perca em representatividade. A doutora Luísio trouxe essa questão de que nós estamos em nível federal articulados em três ministérios, com questões sendo tratadas no Ministério da Justiça, no Ministério da Cidadania, e no Ministério da Saúde. Em âmbito estadual, isso também não é diferente. Por isso, fortalecer essa estrutura para que não percamos em representatividade é o essencial. Hoje, a minha defesa, enquanto governo do Estado, é que ela continue vinculada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, na nova proposta de Justiça e Segurança Pública, por entender que é um dos eixos fortes do governo e que poderá dar todo o respaldo, como vem dando ao longo desses anos, para a implementação dessa política. Se estivéssemos falando em um outro contexto, a resposta é a que eu disse ao senhor, que a gente precisa fortalecer uma estrutura de governança dessa política. Muito obrigado. Parabéns, Sabiane. Eu também penso como você. Eu acho que essa questão de estar passando a responsabilidade da SUPOD para a Secretaria de Saúde seria um grande erro, um erro enorme, apesar de sabermos que a questão das drogas é um problema de saúde também, mas não somente. Não somente. Então, parabéns pelas suas colocações. Eu tenho certeza que o deputado Gustavo de repente vai até apresentar alguma emenda relacionada a isso, alguma coisa nesse sentido. Eu já estava com essa vontade. Eu te convido para me subsidiar. Eu não tenho conteúdo suficiente, mas a gente tem boa vontade para a gente fazer talvez uma proposta nesse sentido, porque o maior beneficiado não somos nem eu, nem a senhora, nem nós somos. Nós estamos aqui para tentar bem servir a nossa população. E este é o nosso objetivo em conjunto. Obrigada. Eu gostaria também de, antes de passar a palavra para a Leviane, registrar a presença do doutor Arlen Bahia, que é o delegado assistente do chefe de Polícia Civil, também membro do Conselho Superior da Polícia Civil. Esteja muito à vontade. Se quiser compor a mesa, está convidado. talvez eu sei que tem outros compromissos, mas fique muita vontade e muito obrigada pela presença. Registrar também. Registrar também a presença do deputado federal Charles Evangelista, ele que é membro da Frente Parlamentar de Assuntos sobre Drogas no Congresso Nacional. Também convidá-lo a estar compondo a mesa aqui conosco. Agora passo a palavra para a Gleisiane Freire Diniz, que é a superintendente de Gestão de Unidade de Prevenção à Criminalidade e Parceria, representando a Andresa Rafaela Breu Gomes. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, delegada Sheila, quem eu cumprimento a todos da mesa. Então, estou aqui representando a Subsecretaria de Prevenção à Criminalidade. E eu gostaria só de fazer uma observação a todos que não está havendo uma incorporação da SUPOD na SUPEC, na Subsecretaria de Prevenção, e sim uma junção dessas duas pastas, devido a todo do cenário financeiro que o Estado está enfrentando, que é público e notório de todos. E que o Estado tem envidado todos os esforços, encaminhamos, não é, Fabi? A Fabi falou claro aqui, a gente encaminhou várias propostas à CEPLAG, num primeiro momento de manter a atual estrutura de ambas as pastas, não foi possível, depois encaminhamos uma nova proposta de manter mais superintendências em ambas as subsecretarias, também não foi possível, devido, realmente, à questão financeira do Estado. E agora, respondendo à sua pergunta, em relação aos fechamentos, realmente, as nossas despesas ainda são superiores ao orçamento que nos foi liberado, mas a secretaria ainda está envidando todos os esforços para a gente ainda manter essas unidades abertas, que, na verdade, seria o fechamento de duas do programa Fica Vivo, e não três. A terceira unidade seria do programa CEAPA. Então, assim, esse esforço, essas unidades ainda não foram fechadas, isso é uma proposta devido ao recurso financeiro que veio, no caso, para a prevenção à criminalidade, mas nós estamos, SUPEC, SUPOD, em constantes diálogos, não é, Fabiane? Para a gente possa realizar um trabalho conjunto com a mesma qualidade de antes. Fabiane deixou claro que não está havendo cortes de servidores, e sim uma mudança dos dados, dos cargos. Então, a gente tem uma equipe, mais ou menos, a mesma equipe do ano passado, e vamos, assim, tentar manter a melhor qualidade possível de ambas as políticas. Obrigada, Gleisiana. Por nada. Esse programa fica vivo, eu acho que todos aqui conhecem, mas muitos que nos assistem, nos ouvem, podem não conhecer, é um programa fantástico, a verdade é essa, ele realmente funciona, e ele precisa ser ampliado e não reduzido. Eu tenho experiência, em Juiz de Fora, nós tínhamos problema concentrado numa região de muitos homicídios de jovens, após a instalação da CPI de combate às gangues, a maioria desses homicídios praticados por jovens, integrantes de bairros rivais, que estavam ali, envolvidos também na engrenagem do tráfico de drogas e do uso de drogas. Esse projeto, ele foi implantado em Juiz de Fora e dentro de um ano houve a redução de 80% no número de homicídios naquela região. Nós sabemos também que esses programas que estão nas comunidades, eles são portas de entrada, principalmente para mulheres vítimas de violência doméstica. Ali naquela questão da conciliação, da aproximação das pessoas que trabalham no programa com a comunidade, da intimidade que eles criam, com os moradores daquela localidade, facilita a aproximação das mulheres que são vítimas de violência, que têm medo, por exemplo, de ir até uma delegacia de polícia ou que não têm dinheiro para ir até lá. A verdade é essa. Muitas pessoas não têm dinheiro nem para pagar a passagem para pedir socorro. Quais unidades serão fechadas? Quem tiver que fazer essa escolha, se isso acontecer, vai ter uma missão muito difícil, vai carregar um peso muito penoso nas suas costas. Nós esperamos, sinceramente, que isso não aconteça. A gente está envidando todos os esforços para que realmente a gente reverta esse quadro financeiro, mas, obviamente, que vai ser critérios técnicos. Esses critérios é exatamente fechar unidades onde a gente não tem um número considerável de violência, homicídios, é todo um critério que está sendo... Já estamos realizando esses estudos para que tenhamos um fechamento de uma unidade assertiva, e não no caso, como a senhora mencionou, do Olavo Costa, que realmente a gente implantou recentemente, foi um ano passado em Juiz de Fora, e estamos colhendo os bons frutos. Então, está muito bem estudado, mas a gente está... A gente está bastante otimista de reverter esses quadros nos próximos 15 dias. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Não sei para qual das duas, é Cleiviana ou se é Fabiana, em relação à questão do orçamento. Pela LOA, a subsecretaria dispunha de 4,6 milhões. A superintendência, qual é a previsão de recurso para ela? Deputada, não há ainda uma discussão sobre cortes orçamentários para a subsecretaria de Política sobre Drogas, nem na sua estrutura atual, nem uma proposta de reforma se tornando superintendência. A subsecretaria tem um orçamento de fundo de saúde na ordem de 7,242,000 reais e uma outra rubrica orçamentária na ordem de 3,000,000 reais, que é a rubrica que exatamente custeia todo o funcionamento das estruturas, mas grande parte do nosso recurso em fundo de saúde na ordem de 7,000,000 reais. Obrigada. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Clóvis Eduardo Benevides, que é secretário de Estado de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas de Pernambuco. Bom dia. Está funcionando? Está. Bom dia a todos. Eu quero agradecer à delegada Sheila, que... Acertei, não é? Que preside a Comissão de Enfrentamento ao Crack e Outras Drogas, à deputada Ana Paula, já companheira de outras batalhas e ao deputado Gustavo Vitri, pela oportunidade de compor com os senhores esse debate. A gente fala sempre de um lugar. Eu, embora esteja secretário de Estado em Pernambuco, de uma área temática afim, falo muito mais do lugar de mineiro, militante, de alguém que teve oportunidade de, por longos anos, dirigir os trabalhos da política sobre drogas, aprender com os erros, construir com o diálogo e oferecer cada dia mais uma contribuição na construção dessa política que é tão essencial, tão necessária, tão controversa, mas... e que não pode deixar de ser pauta do debate nos dias atuais. saudar também a Luísio, o presidente do conselho, saudar Billy, Dilma, Jânio, enfim, Fabiane, Giziane, estão todos aqui de alguma forma ligados nessa trajetória, porque ou fomos colegas de governo, representando áreas distintas ou em outras áreas de militância. O debate que a Assembleia faz hoje no âmbito de uma reforma administrativa, ele é um debate, eu diria que muito mais simbólico do que numérico, do ponto de vista do gasto, do gasto público, quando a gente trata desse tema, quando a gente trata de um tema setorial. Por óbvio, a situação de contingenciamento do Estado, a situação de agravamento de crise financeira no Brasil, coloca todos nós, gestores de políticas, um pouco mais responsáveis, e assim deveria ser o tempo inteiro, por não aumentar os vazios orçamentários e financeiros, e por preservar as políticas. Nesse contexto, muito mais do que o cálculo, e às vezes esse cálculo é necessário, tem a questão simbólica de orientação e implementação das políticas. Se nós estamos lidando com um cenário de crise, o agravamento da violência nos cenários de crise é uma constante. Só eu dizer isso, não. A correlação entre crises, entre a ausência de possibilidade de emprego, entre a ausência de uma série de oportunidades, vulnerabiliza as pessoas e, em consequência disso, aumenta as demandas da política social. Nós estamos lidando com uma política que dialoga com saúde, que dialoga com educação, que dialoga com segurança pública, mas que precisa ser entendida na sua singularidade. Alguém que me antecedeu, deputado Gustavo, disse da transição dessa secretaria, dessa subsecretaria por várias outras políticas. Ela nasce no desenvolvimento social e, aí, no tempo do desenvolvimento social, ela cria o programa Rede de Suporte Social, entendendo o aspecto de orientação da política de assistência como base para tipificar as entidades de acolhimento. Então, ela tem um acréscimo por essa passagem. depois, ela vai à estrutura da Secretaria de Esportes e Juventude, que foi um arranjo administrativo que o governo fez. E, a cada tempo, os governos fazem arranjos administrativos condizentes com os programas que emprestaram ao debate da comunidade. E, lá, ela ganhou o papo legal para um diálogo mais próximo das ações de prevenção. Ela foi à defesa social e, no âmbito da defesa social, ela dialogou de maneira mais estreita com a atividade territorial compreendida pelo Fica Vivo e pelos programas, com a atividade do sistema socioeducativo, com as atividades do sistema prisional, inclusive desenvolvendo uma matriz de atuação conjunta para as várias áreas do sistema de defesa, como, por exemplo, e também implementou naquela época o programa Aliança pela Vida no corte de defesa social. E, lá, está, até os dias atuais, mesmo a Secretaria tendo mudado de nomenclatura por vários tempos. E eu insisto em dizer que foi a preservação da célula que garantiu essas transições. Foi a preservação do espírito de corpo, espírito de corpo não no sentido ruim, mas no sentido positivo, de aprofundar o debate teórico, o debate ideológico, que permitiu com que essa política pudesse ser vinculada às outras áreas. Esse debate com a saúde, hoje, não é um debate novo, não. Essa é uma estratégia que já se tentou no passado. O desconhecimento, às vezes, vou aqui trazer o debate que não é o que está na pauta, que é o debate da prevenção à violência, e a gente tem aprendido em Pernambuco muito com o modelo do Fica Vivo, discutindo as coisas, e é preciso dizer que, para fazer política pública, é preciso dialogar, porque, no diálogo, talvez, se ceda algo de um programa pela preservação do discurso, e, às vezes, nos processos transitórios de política pública, é preciso preservar o discurso, para que, depois, os programas possam ser novamente reorganizados, ampliados, financiados, pós-crise. Se a gente extingue a vocalização, por consequência, a reorganização do processo fica mais difícil. Mas, aqui, por exemplo, é muito difícil, às vezes, para os gestores entenderem que o Fica Vivo, os programas de Prevenção à Criminalidade, não são programas de assistência, programas sociais genuínos, porque eles dialogam com a incidência do crime no território, com a incidência da violência no território, com os fatores de proteção e com o estabelecimento de outros vínculos. O Estado pode, vai e deve tomar sua decisão de estruturação da política. Nesses tempos, o que a gente pode fazer é oferecer um pouco mais de subsídio ao debate e colocar algumas pontuações para que se consiga refletir sobre a melhor forma. Eu vejo, na fusão com a SUPEC, eu dirijo uma secretaria que tem as duas políticas e nós singularizamos. Há uma secretaria de política de drogas e uma secretaria executiva de prevenção à violência. Em razão do que a gente singularizou esse debate? Porque a política de drogas tem que lidar com as comunidades terapêuticas e com a rede assistencial, dialogar a prevenção com vários espaços, organizar suas políticas com um enfoque mais universal. E a política de prevenção precisa de um olhar mais singular, mais territorial e, às vezes, embora complementares os discursos, às vezes, é preciso decisões antagônicas, decisões que são diferentes. E não que um gestor único não possa fazer os dois debates, mas que prejudica mais, coloca um esforço maior e, no campo do simbolismo, eu acho que é um prejuízo. Essa é a minha posição, e eu volto a dizer a minha posição, de quem foi gestor, a posição de quem conhece esse tema. Se no ideal dos mundos era importante ter essa secretaria, essa subsecretaria, numa área de governo que pudesse dialogar com todas, subordiná-la a um outro corte conceitual, fragiliza. sem nenhuma crítica a quem quer que seja. Acho que o governo está certo em fazer o discurso da austeridade. Ele ofereceu à população um debate sobre enxugamento de máquina, foi validado por isso e tem um compromisso a fazer. Mas esse enxugamento não prejudica alguns olhares específicos. A gente precisa, num momento, de ter política de drogas em saúde, em assistência, em educação, em várias áreas. vinculá-la a uma área central do governo poderia ser um caminho. Mas manter uma equipe com capacidade de fomentar esse debate, mesmo estando numa secretaria específica, é uma garantia mínima. É uma garantia mínima. E estão postos desafios muito expressivos que eu acho que devem ser considerados. O governo federal está realinhando a sua política. Em consequência disso, ele precisa de um locus para debater. ele está realinhando a sua política, criando uma secretaria nova para as questões de cuidado, para a questão de cuidado. A Coordenação Nacional de Saúde Mental tem um lugar nesse debate, que é a destruturação da rede psicossocial. E a Secretaria de Drogas, a antiga Secretaria Nacional de Política de Drogas, fica no Ministério da Justiça com uma responsabilidade de representação internacional e de gestão dos bens do tráfico. Mas o comando da política é único. Quando você pega a medida provisória que estruturou a política nacional, ela diz, a política de drogas em... A política de drogas em... O comando é único. O Conselho é a parte superior da política e a operacionalização foi ampliada. Então, o governo federal ampliou os aspectos da política pública, colocou mais foco na área de cuidado de prevenção com uma secretaria específica no âmbito do desenvolvimento social, referendou as lógicas de atuação da rede de atenção psicossocial e manteve a Senad com outro papel de interlocução para a política internacional e de gestão dos bens do tráfico e criou uma linha de vinculação entre essas áreas, mas uma linha objetiva. Se a gente fizer um olhar sobre o processo legislativo atualmente, o processo legislativo que está no Senado, PLC 37, faz um realinhamento da política e, mais uma vez, chama ao debate os estados e os municípios para que eles tenham um espaço para dialogar. Mais uma vez, faltam locos. E, no processo de discussão sobre o panorama global, também a CND está fazendo um debate sobre descriminalização de porte e uso. O Brasil tem uma agenda no STF, que é uma agenda urgente e uma agenda complexa, e isso vai resultar no Estado. O que eu quero dizer com tudo isso? Não que vários atores não possam falar do tema, mas é melhor para o Estado, é mais profícuo para o Estado, se ele tem uma área temática específica para debater todos os aspectos. Inclusive, às vezes, fazer escolhas que não são simples, não são do nosso cotidiano, apenas administrativo, é uma demarcação de posição. é simbólico o debate. A CEPLAG, por óbvio, eu ouvi falar aqui da Luísa Barreto, eu tive a felicidade de ser colega de governo de Luísa, Luísa é uma técnica formidável, por óbvio, a CEPLAG, os técnicos que estão fazendo esse desenho, devem estar considerando os aspectos financeiros orçamentários, mas alguém precisa tentar sobre a melhor forma de organizar a política, para que a gente não saia de um cenário em que a crise nos precariza, e a crise nos precariza, às vezes o gestor tem que ter a coragem de cortar sim, de reduzir sim, isso é necessário, mas a reforma nos tire do foco, e o comando único das políticas precisa existir. A Secretaria de Defesa Social foi o lugar em que talvez essa política ganhou mais valor institucional, mais valor institucional, porque a forma com que a Secretaria, hoje CESP, perdão, porque se organizou, permite uma visão de política de ciclo, com a prevenção com as políticas antecipatórias, as políticas de território, as políticas que preveem e objetivamente reduzem incidência de violência nos territórios, uma sequência de organização dessa política com um olhar que flerta entre o campo assistencial e o reforço da prevenção para os aspectos específicos do uso, abuso de drogas e dependência, o sistema socioeducativo, que é uma fase complementar, mas que alcança indivíduos que não foram suficientemente inseridos nas políticas antecipatórias dos dois ciclos iniciais e, por fim, o sistema prisional. Então, tem uma lógica para a organização dessa política ciclicamente. O ideal dos mundos é que nós tivéssemos fica vivo programas de prevenção primária em todos os territórios, nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais para que o impacto das políticas de drogas fosse menor. Vês que parte dos atos infracionais dos adolescentes, e aí eu já vinculo atos infracionais porque se flerta com o crime, esse crime pode ser tipificado e pode haver uma medida nesse sentido, isso diminuiria o impacto da política de medidas socioeducativas e, por consequência disso, os impactos da política prisional. É só a gente olhar a lógica de organização da política. Quando você vai lá discutir com a CPEC, os universos prioritários de atuação da política falam da relação com os egressos. Esses egressos são de qual sistema? Do prisional. Esses meninos são filhos de quem? De indivíduos, às vezes, que cumpriram pena. Os meninos atendidos em outros programas são quem? São os adolescentes, às vezes, em cumprimento de medida. Então, tem uma razão lógica para a organização. Eu acho que, às vezes, é preciso cortar na carne, deixar de ter 30 cargos para ter 10, deixar de ter uma estrutura operacional que vai até a ponta para ter uma estrutura que fomenta mais e que executa menos, desde que essa execução esteja pactuada com as outras áreas de governo. Então, o que eu faria aqui é um apelo ao debate, e é um debate que eu sei que o Parlamento vai fazer com o governo, do lugar de militante, mas de alguém que tem experiência de gestão, é que, em momentos como esse, o fator simbólico sobressai, sobressalta, é muito mais importante, às vezes, que as questões apenas numéricas, apenas de foco na estrutura. Eu brinco, às vezes, quando me reúno, eu fui, no ano passado, eu tive a experiência de ser secretário de desenvolvimento social, criança e juventude. Então, uma secretaria gigantesca, 3.800 servidores, que é, desde o sócio-educativo, a pessoa com deficiência, drogas, prevenção e violência, uma secretaria gigante, um continente de secretaria. E a gente, às vezes, ia para reunião de pactuação e a gente brincava o seguinte, eu só queria ser um viaduto. Porque, às vezes, um viaduto é o custeio de toda uma área social. Às vezes, uma obra é o custeio de toda uma área social. e é importante, é importante que se invista em infraestrutura, mas essas políticas antecipatórias, essas políticas com características como as políticas de drogas, com características como as políticas de prevenção à violência que estão no ambiente da SUPEC, são políticas que fazem com que o Estado invista menos no futuro. Um adolescente, nos temas sócio-educativo, custa R$ 7, R$ 8 mil. R$ 7, R$ 8 mil. 10, 20 adolescentes é o custeio de um programa de prevenção inteiro, às vezes. É preciso que a gente conheça e olhasse, e aqui eu diria isso, deputada Sheila, deputada Ana Paula, deputado Gustavo Mitri, fazer-lhe chegar ao governo, que eu acho que essa militância se dispõe, já que a audiência pública se organiza do parlamento com a militância, a inclusive fazer um exercício de dizer vamos preservar só isso, vamos... Mas esse debate tem que ser um debate para além apenas dos números. Porque se a SUPEC vai ter que fechar um ou outro núcleo, isso é uma contingência que fecha agora, organiza a política, a arrecadação melhora, você abre de novo, e aí tem critérios para isso. Mas a SUPEC perder a identidade é um processo de reorganização muito mais difícil. Da mesma lógica política de drogas, reduzir ou fechar um programa, reduzir ou mexer em uma estrutura, é diferente de desfigurar um processo de construção que hoje tem 15 anos. Independe dos governos, eu diria isso, tem que depender dos governos, em razão dos problemas hoje serem tão graves como eram há 15 anos atrás. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutor Clóvis, pela participação, muito importante. Eu gostaria de fazer uma modificação por conta do horário, que já avança muito, das próximas falas, nós reduzirmos para três minutos, para que nós possamos estarmos ouvindo também as pessoas que estão acompanhando vocês, no caso. Ela já está passando para a inscrição, para as perguntas, e a opinião de vocês também, os questionamentos de vocês também é de extrema importância. está bom? Então, eu passo a palavra para o Belisário Gomes Pena, por três minutos, que é o representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Muito bem. Quero cumprimentar toda a mesa aqui, em nome da deputada Ana Paula, que, atendendo um pedido da FEBRACT, fez o requerimento para essa audiência pública de relevância e importância. eu tenho 35 anos que eu atuo dentro da área de tratamento de dependentes químicos e venho acompanhando todo esse processo, essa evolução durante todos esses anos. Trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro, trabalhei no Piauí, trabalhei em Santa Catarina, rodei esse Brasil inteiro e hoje sou gestor de uma instituição à qual eu estive ligado há 35 anos atrás. Voltei para Minas Gerais. e dentro dessa minha peregrinação, Minas sempre foi destaque. Minas Gerais foi protagonista da política pública de drogas para todo o Brasil. Hoje nós temos o Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, temos o Estado de Pernambuco, como já foi dito aqui, nós exportamos talento. Hoje nós temos lá em Brasília a nossa Cláudia Leite, que é uma pessoa que esteve aqui, foi subsecretária nossa aqui por muitos anos, estamos perdendo a nossa Patrícia Magalhães aqui também para fora do nosso Estado. Sabe, as coisas acontecendo no Brasil inteiro e Minas retraindo. eu, com todo o respeito ao governo do Estado, as dificuldades que esse governo encontrou e até a intenção, sabe, de organizar novamente o nosso Estado. Mas que não feche os olhos para tudo isso que foi construído, para tudo isso, esse avanço que Minas teve, que Minas foi protagonista. e aqui, como representante da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, em nome dessas instituições, em nome dessas famílias que são atendidas, sabe, essas pessoas que lá procuram ajuda, todo um contexto familiar, sabe, que Minas Gerais organizou essas instituições, orientou essas instituições e que muitas hoje são referência para o Brasil. Então, em nome dessas famílias, eu peço, sabe, que o governo abra um diálogo com nós, das federações que estamos aqui representados, tem a Federação, tem a Associação Mineira, tem a FETEB e tem a FEBRACT, que abra um diálogo para a gente poder conversar e contribuir, e contribuir. É muito difícil aqui falar depois de um Clóvis, falar depois de uma Fabi, de um doutor Aloysio, que tem uma bagagem e que já conseguiram abordar o tema muito mais profundo. Então, eu prefiro falar aqui em nome das famílias, em nome dessas pessoas que estão aí na rua, debaixo dos viadutos, usando droga e muitas vezes querendo uma oportunidade e não estão conseguindo essa oportunidade. Vim, cheguei ontem, passei dia 19, dia 20, em Brasília, com diversas outras instituições de todos os estados, num momento, assim, maravilhoso para o nosso Brasil, sabe, de assinatura de contratos, comemoração de 50 anos de comunidade terapêutica, lançamento da frente parlamentar mista no Congresso Nacional, quer dizer, todo mundo caminhando para frente, em Minas Gerais, retraindo, em Minas Gerais, perdendo. Nós não podemos perder mais. Nós temos que nos unir e trabalharmos juntos, governo, sociedade civil, para que Minas Gerais possa dar uma resposta para o que está acontecendo em relação às drogas. Eu agradeço o convite, a participação, me coloco à disposição, sempre para poder contribuir em nome dessas famílias. muito obrigada, Belisario, parabéns aí para você pela luta, também ao Diego, que está aqui presente, que é o presidente da Associação das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais também, a CTMG. Parabéns para vocês e para todos que realizam esse importante trabalho que estão aí conosco nessa luta. Agora, eu vou passar a palavra por três minutos também, para a Cláudia Gonçalves Leite, que é diretora nacional de cuidados, prevenção e reinserção social. Ah, ela não veio. Não, a Cláudia não veio. Eu me equivoquei. Está certo. Então, para a Dilma. A Dilma Seabra de Abreu Rocha, que é conselheira estadual de políticas sobre drogas da OAB, Sessão Minas Gerais. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. deputada delegada Sheila, deputada Ana Paula. Eu sempre, quando estou em ambientes onde tem mulheres que estão ocupando espaços de poder, como aqui a deputada e tantas outras, porque eu sou da Comissão da Mulher Advogada e lá nós temos também falando sobre empoderamento feminino, mais mulheres na política ocupando esses espaços. Então, acho muito importante. Bom, já passando para a nossa temática, que é a política sobre drogas, representando a OAB, e eu posso falar aqui pelo cidadão, porque a minha instituição, o que a gente tem previsto na Constituição Federal, inclusive, é a defesa do cidadão. E eu vejo aqui que a gente precisa atentar para isso, porque nós estamos falando aqui de valores, de contingenciamento, e temos aqui... Eu não vou falar o processo histórico, porque tivemos aqui o doutor Luiz Andrade, presidente do conselho, com quem eu trabalho há anos, e o Clóvis, que eu posso falar também que os dois são a memória viva de todo esse processo. Eu vejo eles trabalhando com muito entusiasmo e sempre disponíveis. O Clóvis saiu lá de Pernambuco para vir aqui tratar. O doutor Luiz, diuturnamente aqui na Assembleia e em outros espaços, também defendendo. E sobre o projeto de lei, deputado, eu vejo que... Eu também sou funcionária pública, certo? No caso desse projeto de lei, eu acho que posso falar que talvez foi um equívoco... Não posso dizer que foi um equívoco. Eu digo que é muito difícil para você conceber toda a estrutura orgânica de um Estado e ter entendimento de todas as áreas. Então, eu penso que, como advogada, se eu fosse escrever, contribuir, escrever esse projeto de lei, eu digo que eu não conheceria de todas as áreas. É claro que não estou depreciando quem escreveu, mas eu digo que não é fácil entender a política sobre drogas. Só quem está na área mesmo para saber a dificuldade de como é que tem que ser feito esse trabalho de forma transversal, intersetorial. Não é fácil. Então, eu acho que, quando foram escrever, quiseram, primeiro, atender o que o governo hoje preconiza, que é o contingenteamento, que é a economia, que não só Minas Gerais, mas o Brasil inteiro passando por isso. Certo? E o Conselho, nós temos 34 instituições, 17 governamentais e 17 não governamentais. Então, quando a gente soube, quando a gente teve conhecimento desse projeto de lei, nós quisemos, claro, como órgão de controle social, saber como é que ficaria a política sobre drogas. Então, fomos entender como seria, o que estaria disponibilizado para a política sobre drogas. E, entendendo, nós fomos à subsecretaria, fomos conhecer como é que seriam os cargos, o que teria de gasto com isso, falando do financeiro. Nós vimos que pode-se conceber uma subsecretaria, ter uma subsecretaria, continuar com a subsecretaria, com um gasto muito menor. Então, eu acho que precisa, que seja levado ao conhecimento do governo, a perda que se vai ter em nível federal, porque também fizemos contato com a Senad e procuramos saber, em outros estados, como é o contato com os estados que não têm uma secretaria ou não têm uma subsecretaria. Qual a dificuldade que se tem? Então, nós vimos, diante dessa nossa pesquisa, que há uma dificuldade muito grande da interface com os estados, do contato com os estados quando não se tem um local determinado para essa política. Então, eu participei, nesses anos todos, da construção dessa política, do decreto, instituindo a política estadual sobre drogas. Então, eu creio que o governo Zema vai ter a sensibilidade para que possa atender as emendas aqui, deputada, que eu sei que vocês estão com todo o esforço para propor essa alteração. Eu acho que isso vai ser acatado pelo governo, porque, de tudo que foi, eu não vou dizer todos os motivos, o Clóvis aqui bem disse, o doutor Luiz também, e meus colegas que compõem a mesa bem disseram sobre a importância de se manter uma subsecretaria. Então, eu acho que, eu penso que isso vai ser atendido de pronto, porque não tem como você conceber a política sobre drogas hoje só atrelada à criminalidade. Nós temos hoje, isso aí é um retrocesso, isso é discutido mundialmente, não só em nível nacional, mundialmente, a política sobre drogas é discutida em nível de educação, até falaram aqui, Fabiane, quando nós já discutimos no Conselho onde deveria, onde poderia estar vinculada à política sobre drogas. Então, o Conselho já sugeriu várias vezes que fosse alterado e a vinculação ficasse com a Secretaria de Governo, por ser uma temática que tem interface com várias outras instituições, outros órgãos. Então, eu penso que vai ter, o governo terá essa sensibilidade de alterar isso aí, por todos os motivos que já foram expostos aqui. Diante do prazo que a deputada Sheila me deu ali, eu acho que os motivos já estão bem claros, eu penso que, pelo financeiro, não é que deva-se continuar a forma que está proposto no projeto de lei, vinculando a... Não é bem vinculando, porque seria a Subsecretaria de Prevenção da Comunidade junto com a Subsecretaria de Política Sobre Drogas, certo? Mas teríamos uma superintendência para cuidar disso. Então, eu acho que, eu penso que isso é um retrocesso, sim, e que deveria ter a separação e continuar a Política Sobre Drogas da forma como está hoje. Nós agradecemos suas colocações, muito bem colocadas, eu também concordo com essa questão que, muitas vezes, quem está ali redigindo, programando da reforma administrativa, talvez, talvez não, com certeza, não tenha a sensibilidade de todas as áreas. Até no projeto da reforma administrativa, essas propostas de emendas, elas são feitas separadamente por cada comissão, pelos entendedores de cada área. Eu não me atrevo a apresentar uma emenda, por exemplo, relacionada à agricultura, ou a algum outro setor, que eu não tenho conhecimento técnico para isso. Então, eu acho que, também tenho certeza que o governo estará revendo essa posição. Inclusive, eu gostaria de apresentar um requerimento para que as notas taquigráficas dessa audiência pública sejam encaminhadas ao governo do Estado na íntegra, para que eles possam analisar com cuidado cada colocação e as propostas dos profissionais, inclusive, os questionamentos que serão passados para os presentes daqui a pouquinho. Está bom? Então, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra também por três minutos ao pastor Jânio, para que ele explane para a gente os acontecimentos dos últimos dias lá em Brasília. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a deputada Sheila, em nome de quem cumprimento toda a mesa. e estou como presidente da Abraço, mas sou militante das comunidades terapêuticas. E por dois motivos. Primeiro, porque eu sou fruto de uma comunidade terapêutica. E, segundo, porque é a área que eu trabalho há 17 anos. Aliás, 37 anos. Eu me recuperei em 1981 no Desafio Jovem de Brasília, depois de um processo de cinco, seis anos de envolvimento com drogas. Sou mineiro e, desses 37 anos, eu trabalhei 20 anos fora, Brasília e outros estados. E, há 17 anos, mais ou menos, retornei quando já estava aqui um grupo trabalhando para que a SUPOD pudesse acontecer. Então, ali se tinha o professor Elias Moura, tinha o Crovis, tinha o Marcão, Patrícia, tinha o Ronaldo, tinha o Hélio Vieira, pessoas que já estavam trabalhando nos bastidores para que Minas pudesse avançar e para que Minas fosse uma referência, como, de fato, aconteceu. Minas se tornou uma referência nessa área por muito tempo. E, inclusive, nas conversas que eu, Patrícia, o Marcão, o Billy, o pastor Diego, tivemos lá com, principalmente, o Quirino e as outras pessoas, então, o grande espanto deles era justamente isso. mas o que está acontecendo? Minas foi referência para São Paulo, foi referência para Santa Catarina, foi referência para Lagoas, de certa forma, com o Crovis, lá em Pernambuco, é referência para Pernambuco, e, de repente, de quatro, cinco anos para trás, a gente começou realmente a regredir. Então, assim, a minha fala é no sentido de que a gente possa agradecer aqui, primeiro, a toda a comissão, que está trabalhando para que isso não se torne uma realidade, e eu acredito que nós vamos conseguir, doutor Quirino, o ministro, se prontificaram também, o deputado Eros Biondini também está unindo forças para que a gente possa vencer essa situação e Minas possa voltar a ter o lugar de destaque. Ontem, vários contratos que foram assinados ontem e ontem são de Minas Gerais, são de comunidades terapêuticas que vão estar à disposição das famílias mineiras e reiterar, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo e vamos lutar para que isso não aconteça. Então, é só essa fala. Muito obrigado, pastor Jane, pela participação. Que Deus continue te abençoando e dando força não só ao senhor, mas a todos que estão à frente desse trabalho, que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas muito gratificante. E, para concluir as falas dos integrantes da mesa, eu passo a palavra para o deputado federal Charles Evangelista, que é integrante da frente parlamentar mista no Congresso Nacional, também relacionada às drogas. Boa tarde a todos. cumprimentar toda a mesa em nome dos deputados aqui presentes, deputado delegado Sheila, deputado Ana Paula, deputado Gustavo. Eu fui vereador na cidade de Juiz de Fora e lá eu fui proponente o presidente da comissão de enfrentamento às drogas por todo o período que exerci o cargo de vereador. fui eleito agora deputado federal e na Câmara Federal fui convidado também pelo deputado Eros Biondini, que é o presidente da frente parlamentar em defesa das comunidades terapêuticas e das APACs em ser o vice-presidente dessa frente pelo trabalho também que a gente desenvolvia em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora a gente fazia muito trabalho principalmente de prevenção, conscientização e com esse trabalho sendo realizado eu comecei a conhecer a realidade das outras áreas, comunidades terapêuticas, clínicas de recuperação etc. Então, ontem tivemos lá o homenagem de 50 anos da comunidade terapêutica, pude participar apoiando também o deputado Eros, que é um grande parceiro, um grande entusiasta, um grande militante nessa área, foi também ex-dependente químico e eu sempre cito que essa área de... essa área das drogas não pode ter essa vaidade política. Eu acho que o principal é a união de todos os órgãos, todas as instituições, todos os setores públicos, para que nós possamos conseguir o máximo de benefício possível, que nós sabemos que é um problema de todos. Então, a gente tem feito essa parceria lá em busca de melhorar cada vez mais o debate, melhorar cada vez mais o investimento também no tema. É assim que eu fiquei sabendo dessa junção ou dessa extinção da Secretaria, da Subsecretaria de Políticas de Drogas nos Estados Minas Gerais, isso muito nos preocupou e aí a gente nos uniu mais ainda para fazer cor aos deputados também que são contra essa junção. Eu costumo dizer que fechar pastas ou juntar ou extinguir pastas que fazem trabalho de prevenção, trabalho de conscientização, é fazer indiretamente um planejamento em abertura de presídios ao longo prazo. Então, é de suma importância que nós possamos manter essa subsecretaria e aí eu faço também até um coro ao secretário de Pernambuco. Eu acho que mais que uma subsecretaria, eu acho que uma secretaria seria fundamental, inclusive, para estar viabilizando os recursos federais, a gente buscar o máximo de recursos federais para que a gente possa conseguir investir aqui no nosso Estado de Minas Gerais. Então, vejo que com essa reforma o governo, na verdade, está indo na contramão, realmente, como foi dito aqui várias vezes, Minas Gerais sempre foi uma referência no combate às drogas e nós, o governo, está indo na contramão. Então, a gente faz esse apelo também para que se mantenha essa subsecretaria em pleno funcionamento e que nós possamos ter um contato direto com o subsecretário, buscar recursos federais e colocar ao máximo, buscar o máximo de investimento. Eu acredito que já foi dito aqui alguns dados, mas a gente fez um levantamento quando vereador e eu sempre gosto de citar. Na zona da Mata Mineira, 90% dos casos de homicídios cometidos têm uma relação direta com o consumo de drogas e 80% também dos outros crimes. Então, é de extrema importância, hoje, nós já não temos a mínima condição de falar em criminalidade, aumento da violência, em falar em segurança pública, sem nós tratarmos o maior problema que é as drogas, o maior causador de todo esse aumento da criminalidade. e cito também outros dados que, hoje, o sistema prisional está totalmente falido. E aí, se a gente não investir em prevenção, em conscientização, infelizmente, como eu disse, nós vamos ter que abrir mais presídios. E hoje, se gasta em torno de 4, 5 mil reais com detento por mês. E ele fica, normalmente, preso em torno de um ano. E se gasta com um recuperando internado na comunidade terapêutica, em torno de 900 a mil reais, com prazo de 6 a 9 meses. E aí, a grande diferença, um recuperando das comunidades terapêuticas, de 50% a 70%, volta para as ruas, totalmente recuperada, reinserido no mercado de trabalho, reinserido na sociedade, e, infelizmente, um detento do sistema prisional, 70% são reincidentes. estão de suma importância, faço esse apelo ao governo para que possa levar essa consideração, que tenha toda a admiração e o empenho desse deputado em Brasília para buscar o máximo de recursos possíveis para que nós possamos fazer um trabalho em conjunto e conseguir o máximo de benefícios, e aí, que inclui, com toda certeza, todas as áreas, desenvolvimento social, saúde, segurança, e pode contar que nós vamos estar lá em conjunto com vários outros deputados, a comissão, ela é uma comissão, é uma frente parlamentar mista, envolve diversos outros senadores também, então, nós estamos assumindo esse compromisso e esperamos que possa ser levado em consideração e mantenha também essa subsecretaria em plena atividade e pode contar com esse deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Charles Evangelista, eu também fui vereadora em Juiz de Fora, fui membro da comissão que ele presidia, comissão especial de enfrentamento às drogas, e foi um trabalho muito gratificante, gostaria de continuar contando com apoio, com seu apoio lá em Brasília, para estarmos aí junto com o deputado também, federal, eram os biondinos trazendo recursos para o Estado de Minas Gerais, que isso é muito importante, por isso não podemos perder pelo menos a subsecretaria, sem subsecretaria não tem recurso, inviabiliza, que economia que é essa? Então, é um apelo que a gente faz novamente para a gente poder passar a palavra para os nossos convidados, para estarmos ouvindo vocês, os questionamentos, iniciarmos aí os debates. Deixe-me passar aqui a questão. Então, foi orientado para que sejam utilizados os microfones que estão disponíveis ali e que a pessoa, ao ser citada, chamada, convidada, que ela informe o seu nome e a entidade a qual pertence. Então, vamos ouvir agora a Vilma Dias. Ela está. A senhora Vilma Dias. Por favor. Já está preenchida aqui. Ela que é ex-diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Eu quero parabenizar essa mesa tão linda e tão pontual. Eu fui diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado da Educação. Sou amiga da nossa deputada Ana Paula, que me convidou. trabalhamos juntos, não é, doutora Luísa? Tantos anos. Na verdade, gente, eu trago um pontinho que precisa ser relevado. A educação precisa estar de mãos dadas. Como diretora de Educação Especial da Secretaria, o que a gente tentou fazer? Levar o modelo de uma escola que eu tinha sido diretora à maior escola especial de Minas Gerais, o Yolanda Martins Silva. Uma escola que foi fechada porque incomodou o governo, porque a gente trabalhava firme em cima de tudo aquilo que vocês colocaram aqui hoje. Eu me senti hoje aqui super contemplada, porque era o nosso sonho esse trabalho de mãos dadas, educação, saúde, segurança. Não tem jeito de nós falarmos de políticas públicas e principalmente da droga se nós estivermos desvinculados. Na escola que eu dirigi, eu tinha 1.200 alunos. A maioria era problema de conduta. E sabem por quê? Droga. E a gente trabalhava de mãos dadas com as entidades paralelas que tinham em Belo Horizonte. Por isso, fui convidada a ser diretora de educação especial. E a gente fica vendo aqui hoje, quando vocês colocam o trabalho, que está faltando mais a presença da educação. Gente, vocês não podem imaginar como era bom ver aqueles pais ali na escola. eles tinham o apoio da arquidiocese, porque também eu era funcionária da arquidiocese, tinham apoio do Estado e nós tínhamos na escola, sabe o quê? Uma sala de trabalho e atendimento aos pais. Aquele alunado que ali estava conosco, ele não estava sozinho, a família estava junto. A alegria daqueles pais de poder falar dos filhos deles, de serem atendidos. Então, eu acho que o que está nos faltando hoje é essa união de mãos. Eu penso que a educação não pode ficar paralela. Na época, quando eu assumi a secretaria, a diretoria, uma das coisas que me chamou atenção é que o problema de conduta, o problema das drogas, ele era colocado somente como saúde. E não tem jeito de consertar quando se trata que o básico é a educação. É a educação, gente, que está nos faltando, principalmente das famílias. Eu tenho lutado muito hoje na arquidiocese de Belo Horizonte, já fui do Leste 2, para que nós, de fato, recuperemos esse trabalho com as famílias. Precisamos resgatar a família. Não tem jeito de nós trabalharmos droga sem a família presente. Então, eu queria trazer aqui essa experiência que a minha escola teve de ter trabalhado grande, bonito, a ponto de nós lutarmos em âmbito estadual, para que a família não fique de lado e que a educação esteja presente na vida dos nossos problemas de conduta. Muito obrigado, senhora Vilma, pela contribuição. A senhora realmente tem razão. É isso mesmo. Agora, o senhor João Marcos. presidente do Centro de Restauração Vida Nova. O próximo é o José Márcio de Oliveira. Acho que é da Comunidade Terapêutica Refúgio. Se puder já ficar próximo ali ao microfone ou próximo ao outro, porque a gente está adiantando. Obrigada. Boa tarde a essa mesa, a deputada. Gostaria de deixar um abraço especial para o doutor Luiz Andrade, que carinhosamente tem se importado com as comunidades terapêuticas e acompanhado de perto. Eu gostaria aqui de externar a minha tristeza como gestor de uma casa de recuperação, dizer que me sinto como presidente abandonado por esse Estado. A minha casa de recuperação tem 52 internos e esse Estado pouco se importa com o nosso trabalho. Tínhamos aí um bom governo e uma boa política sobre drogas no governo Anastasia, que logo quando entrou o PT, o Pimentel, acabou com um programa de governo chamado Cartão Aliança pela Vida, que nos dava estrutura de acolher, de acompanhar, de trabalhar com os dependentes químicos. Ele também engessou a SUPOD e agora vem esse governo para acabar com um pouquinho que ainda nos resta querendo acabar com a SUPOD. Eu fico aí muito triste com essa situação e gostaria, sim, de pedir a esses deputados, a vocês que fazem parte dessa mesa, que não parem de lutar por nós. Cansamos de participar de conversar comissões aqui de vir e participar e ter pouco resultado. Poucos resultados. Estão falando aí que nós estamos exportando talentos? Estamos. Mas chegou a hora de nós importar um governador que se importa com a política sob droga do nosso Estado. Gente, só a minha comunidade terapêutica tem 52 internos. Só aqui, aqui nós estamos com poucos representantes. Só aqui, se nós formos contabilizar, quantos dependentes químicos estão fora das ruas, não estão dando trabalho para a família, não estão dando trabalho para este governo, mas este governo está nem aí para nós. Então, eu conto com os senhores para estar se importando, se importe com a gente, se importe com as comunidades terapêuticas, não vamos deixar que isso caia no descaso e que este governo faça como o outro e dar segmento a essa política de descaso e as comunidades terapêuticas. Um grande abraço, muito obrigado por todos vocês aí, obrigado pelo carinho. Obrigada, João Marcos, parabéns pelo trabalho. Agora, o senhor José Marcio, da Comunidade Terapêutica e Refúgio. Eu cumprimento a todos, cumprimento a presidente, cumprimento toda a mesa e ouvir muitas pessoas falando, alguns que estiveram em Brasília, todo mundo assustado com essa decisão do governo, também através de Marta Lança, que tem como bandeira o trabalho com as drogas há muito tempo, a ministra Damares também está pasma com essa atitude, ministra do Direito Humanos. Então, está todo mundo assustado, ninguém está conseguindo compreender. Porque, na verdade, a gente entende que a coisa tem que crescer e não diminuir. A gente percebe que, apesar de todo o esforço da subsecretaria, das pessoas que estão empenhadas, nós não conseguimos reverter aquilo que é chamado de curva, em que está crescendo o aumento das drogas, do consumo de drogas. O Brasil não conseguiu reverter, Minas Gerais não conseguiu reverter. Então, é sinal de que nós precisamos aumentar e não diminuir. países que conseguiram reverter essa curva, que hoje já estão trabalhando, vendo um decréscimo no uso de drogas, aumentaram. Aumentaram na prevenção, aumentaram nas escolas. Nós queríamos estar aqui escutando que estávamos criando um secretário, uma secretaria anti-drogas, para conversar com todas as secretarias, porque como subsecretaria fica difícil. Difícil conversar com educação, difícil conversar com saúde, é uma subsecretaria. Não estamos falando de valores, de dinheiro, estamos falando de mobilidade, estamos falando de possibilidade, de oportunidade. Então, como alguém que já milita há mais de 35 anos nessa causa, nós pedimos a sensibilidade do governo, do governo. Nós não estamos pedindo dinheiro, não é isso que queremos. Nós queremos compreensão, tolerância, nós queremos parcerias. A comunidade terapêutica, ela não é adversário, ela não é adversário do governo, ela é uma parceira do governo. Seguramente, se o governo não tivesse a parceria dessas comunidades, ele não faria o trabalho que é feito. E não estou falando só das comunidades terapêuticas, estou falando de todas as políticas que são desenvolvidas nessa área. Então, nós pedimos a sensibilidade desse governo. E eu queria terminar falando, usando a inspiração do doutor, aquilo que um poeta mineiro compôs. Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Nós vamos precisar de todo mundo. Se quisermos mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa, vamos precisar de todo mundo. É imprescindível todos trabalharmos dentro de uma mesma visão. Muito obrigado. Agora, o senhor Diego Aguiar, que é presidente da associação CTMG. E, logo após, Willen, eu acho que é isso, secretário da CTMG. Boa tarde. Quero saudar a todos, os deputados, todos os participantes. Primeiro, eu queria fazer um registro, como presidente da CTMG, de não entender por que nós não tivemos oportunidade de um representante da CTMG estar fazendo parte da mesa, pois nós mobilizamos pessoas, mobilizamos faixas, e eu queria que as pessoas que foram convidadas pela CTMG se levantassem, você que ficou sabendo da audiência pública, através da CTMG, que você se levantasse nesse momento, você que faz parte da CTMG. Então, assim, são pessoas que vieram de vários lugares e a gente fiquemos sem entender, mas tudo bem, está ótimo, não tem problema nenhum, mas peço aos novos deputados que da próxima nos dê oportunidade de participar, porque existem duas associações aqui em Minas Gerais, a Associação CTMG, Comunidades Terapêuticas, juntamente com a FEBRACT. Então, é muito importante que quando houver convites, que nós possamos sentar juntos, porque eu acredito que juntos nós somos fortes. O grande problema que eu acredito que tem acontecido aqui na política pública de Minas Gerais é porque ela foi por um caminho partidário, onde algumas pessoas quiseram ter protagonismo, e o protagonismo aqui não é da CTMG, não é da FEBRACT, não é dos deputados, o protagonismo tem que ser das Comunidades Terapêuticas e da Política Sobre Drogas de Minas Gerais. Então, essa é a minha fala, primeiro, como presidente da CTMG. Minha segunda fala é como vice-presidente do Comade de Santa Luzia, Minas Gerais. Nós trouxemos uma nota de repúdio do Comade, repudiando ao que o governo está tentando fazer com a Subsecretaria de Política Sobre Drogas. Nós, de Santa Luzia, não aceitamos isso, e nós ali do Comade estamos construindo algo muito legal em Santa Luzia, e o governo está vindo numa contramão nessa situação. E eu quero falar também como fundador da CERDAD, Unidade Masculina e Feminina ali também, em Santa Luzia, onde nós temos um convênio com a SUPOD, Subsecretaria de Política Sobre Drogas, é o CESP 2017-01, onde nós temos algumas vagas que são através desse termo de colaboração, e pelo que eu percebo e consegui apurar, 7 milhões que fazem com que esse termo de colaboração exista e seja financiado, ele vem da saúde. Qual que é a estratégia do governo, se eu tiver errado, que alguém da mesa me corrija, a estratégia do governo é levar esse termo de colaboração para a saúde e fazer como foi feito no cartão Aliança pela Vida, de uma maneira sorrateira, extinguir esse serviço e, mais uma vez, ficar devendo às comunidades terapêuticas. Então, eu quero pedir aos nobres, aos participantes da mesa, que possam lutar por essa causa. ontem, nós estivemos lá reunidos também com o deputado Eros Biondini, ele falou que está na frente conversando com o Zema na questão de estar direcionando uma emenda. Hoje vem o vice-presidente dessa frente parlamentar das comunidades terapêuticas, juntamente com a delegada Sheila, com a Ana Paula, com o Gustavo e com todos os outros. Nós precisamos de ajuda. Por quê? A política sobre drogas de Minas Gerais está em um declínio há mais de quatro anos. E, agora, a intenção do governo do Zema, que, de novo, ele não tem nada, ele é igual. Novo igual a retrocesso. Então, é muito importante que nós não venhamos permitir que eles acabem com a política sobre drogas de Minas Gerais, que, por si só, já é muito pequena. A subsecretaria, eu queria que a gente prestasse atenção, se pudesse filmar aquela faixa, política sobre drogas não pode ser subassunto. Não ao sucateamento da SUPOD, não ao rebaixamento da SUPOD, não à finalização da SUPOD. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, reiterar o meu pedido para que a CTMG seja ouvida, juntamente com a FEBRACT, e possa, a cada momento, a cada momento de discussão, a gente estar junto. Porque, junto, nós somos fortes. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigada pela participação, Diego. Eu peço perdão pela falha da questão da mesa, que nós estamos chegando agora, aqui na comissão, e demora um tempo, e leva um tempinho ainda para a gente estar se familiarizando com as questões, principalmente os deputados que vêm de fora, como é o meu caso, e tudo mais, que, na próxima vez, a gente vai ter um, tomar um cuidado, redobrado. E, para acrescentar, de todo modo, para nós, para mim, para a deputada Sheila, para o Gustavo, muito importante privilegiar esse momento da fala de todos os participantes para que a gente consiga, na verdade, fazer essa escuta diversificada, independente dos que foram convidados para compor a mesa, ressaltando, inclusive, a importância que cada organização, que cada cidadão, individualmente, representando ou não, instituições, tem nesse processo. E, certamente, fica aí o ponto de atenção observado. Agora, o Willen, estaremos ouvindo o Willen, e, logo após, o Gabriel Cascardo, que é um psicólogo da instituição, está meio difícil de convidar. Então, logo após, o senhor pode se direcionar. Obrigada. Boa tarde a todos. O Diego falou que o CTMG foi esquecido na mesa. Como a gente estamos de comunidades terapêuticas, a gente ensina perdão, então, já, desde já está perdoado numa boa. Ok? Isso. Estamos juntos. Num certo domingo à noite, quando saiu o primeiro turno, o resultado do primeiro turno das eleições, apareceu o nome de Zema para mim. Para mim, era um nome novo e depois ele foi eleito governador. Uma das coisas que ele foi eleito foi a ideia do novo, diminuir a máquina pública. Então, pessoal, eleitores, compraram essa ideia dele. Eu sou holandês, por isso eu falo meio enrolado aqui, mas, como holandês, eu não tenho ninguém na minha família dependente químico. A situação aqui no Brasil é totalmente diferente. Cada brasileiro, quando você vai perguntar na rua, você conhece um dependente químico, você tem um dependente químico dentro da sua família, todo mundo vai responder com sim. Então, acredito que os eleitores que elegeram a Zema queriam algo novo, mas não queria um subsecretário que já é pequeno, que não é um secretário caro, que fosse um secretário de porão. Eu acredito de forma nenhuma que os eleitores queriam isso. Então, eu gostaria de desafiar o governo de Zema para repensar isso, porque nenhum mineiro quer um subsecretário sendo sub, sub, sub alguma coisa. Porque cada um tem alguém na sua família que precisa ser tratado. Cada um tem alguém que precisa ser reinserido na sociedade. Cada um tem alguém que precisa ser prevenido do contato com as drogas. Então, acredito que ninguém em Minas elegeu a Zema por esse fim, para colocar a supódina no porão mofado. Subsecretário já é pouco, era para ser secretário. Então, concordo com as palavras do Dr. Clovis, a secretaria tem que ter um lugar de destaque onde pode ter a comunicação, onde pode ter a articulação, onde pode fazer aquilo para aquilo que é chamado. Estou me enrolando um pouquinho. quando a gente tem inimigo, a gente compra uma arma. Então, na nossa casa tem mosquito, a gente compra raquete para matar o nosso inimigo. Então, o nosso inimigo no Estado, em relação a drogas, em relação a esse problema é muito grande. Então, a gente não pode matar esse inimigo com raquete, não. A gente tem que ter uma arma de acordo. E eu acredito que o suporte não é uma arma, é um centro para distribuir todas as cargas. As armas estão na comunidade terapêutica, as armas estão no CAPS, as armas estão nos comades, as armas estão em todos os lugares. Então, a gente precisa, pelo menos, ter um canal de comunicação e, por isso, eu defendo que o suporte fica, pelo menos, inteiro, fica em um lugar de destaque, não pode diminuir. Eu estava fazendo algumas pesquisas para fazer as faixas e eu estava pensando um pouquinho, o meu português é o Wynn, então eu entrei no Google, o que é o contrário de referência, porque Minas já foi referência em relação às drogas, o contrário é omissão. Então, a gente não pode nunca virar o contrário de referência. Eu entendo o Zema que ele precisa fazer alguma coisa, porque, do jeito que está Minas, alguma coisa tem que acontecer, ele precisa tomar a responsabilidade que o governo anterior não tomou. Então, precisa fazer alguma coisa, mas sendo omisso num assunto tão importante, isso nunca pode. Então, o Brasil inteiro está numa crise, mas, pelo menos, o governo, como se chama lá, federal, foi na contramão, foi feliz, foi, é ousada para investir pesado nesse tema. Então, eu quero desafiar o Zema a fazer a mesma coisa, seja ousada nesse momento de crise. Eu trouxe também uma carta do Comadre, do São João do Rei, que está repudiando também a ideia de colocar o suporte no porão. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade, desejo, muita ousadia para essa comissão também. Obrigado. Muito obrigada pela participação. vamos ouvir o Gabriel, que é psicólogo do Convida, e logo após o Hilbert Rodrigo Perdigão, diretor da Comunidade Terapêutica Caminho Santo. Boa tarde, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo, e, como o Jânio falou, como o Diego falou, nós também somos crios de comunidade terapêutica. Eu, alguns anos atrás, eu era usuário de droga nativa, bem detonado pela droga, se eu não tivesse encontrado a comunidade terapêutica, talvez eu estivesse na secretaria de prisional, preso por ter cometido delitos devido ao meu uso de droga. Então, eu fico vendo essa questão de querer fazer economias na política sobre droga para gastar esse dinheiro com o quê? Com presídio? Então, nós vamos acabar com a política sobre drogas e investir esse dinheiro em presídio, que vai ser o jeito. A gente sabe que a delegada Sheila, antes de ser deputada, é delegada, então ela sabe da dificuldade que é do usuário de droga em não cometer crime para conseguir usar a sua droga. Então, a gente fica vendo, alguns anos atrás, a gente discutia na SUPOD que ela virasse uma secretaria de política sobre drogas. E, hoje, nós estamos discutindo pelo fechamento dela. O Diego foi muito feliz quando ele falou sobre o cartão Aliança e exatamente isso que está acontecendo. Vamos levar SUPOD para a saúde para quê? Para sermos engolidos, levarmos mais uma vez o calote? Mais uma vez, porque todas as comunidades terapêuticas que têm muito dinheiro para receber em relação ao cartão Aliança estão sendo caloteadas pelo Estado e a gente vem perdendo muito em relação a isso. E o que nós queremos? Eu não estou aqui defendendo comunidade terapêutica, eu estou defendendo uma política sobre drogas. como dependente químico de recuperação, como pai, como psicólogo, como funcionário. Eu trabalho na prefeitura de Rosário da Limeira também, eu sei a dificuldade que é a guerra que nós temos com o CAPES, que nos acham os manicômios, os nossos manicômios, e que nós não somos. nós estamos dispostos a continuar a nossa luta, a continuar a nossa busca por melhoria, para agilizar, para ajudar o dependente químico que está lá sofrendo, a família que está sofrendo com o seu dependente químico que está sendo roubada, que está sendo agredida, e para a diminuição da criminalidade também. Que vocês, deputados, que nos representam, que representam o povo, possam estar realmente lutando por nós, pela necessidade que o povo tem, que a gente possa aumentar a oferta, não só de tratamento, mas de prevenção, que é o mais importante, de reinserção social do dependente químico, e diminuir a quantidade de presos relacionados ao uso de drogas. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Wilbert. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à mesa por nos dar a voz. Muitas vezes, as comunidades terapêuticas ficam sem voz diante de tantas nas suas necessidades. Eu sou representante, sou diretor da comunidade Caminho Santo, a gente oferta três unidades no Estado, e também acumulo um cargo de diretor na CTMG. Então, eu gostaria, na verdade, de fazer, de propor realmente uma pergunta àqueles que representam o Estado, que compõem a mesa. Com qual critério técnico foi proposto o rebaixamento de uma SUPOD? Porque nós temos mais de 800 municípios no Estado, e a SUPOD, ela representa todos eles. Com qual critério foi feita essa proposta de rebaixamento? Uma vez que as políticas sobre drogas influenciam diretamente sobre a criminalidade no Estado. Então, como que um técnico conseguiu avaliar, talvez, o rebaixamento por um critério financeiro, político, numerário de servidores? Lembrando que isso vai afetar diretamente nos presídios, na polícia que vão estar investigando, de todo judiciário? Então, quais são os critérios técnicos para fazer essa oferta para nós? Fica aí essa pergunta para a mesa, se possível nos responder. Obrigado. Obrigada. Quer que reformula? Talvez não fique claro. Acho que melhor. No final, nas considerações finais, a integrante da mesa responde. Tudo bem? Muito obrigado. Obrigada. Então, vamos ouvir agora a Cíntia Amara, que é presidente do Centro de Recuperação Recomeçar, e logo após o senhor Paulo Henrique, presidente da União dos Skatistas de Minas Gerais. O oficineiro fica vivo. Eu já vou falar o terceiro para agilizarmos, que é o Marcão, da Reviver, o vereador. Então, a Cíntia, depois o Paulo Henrique e depois o Marcão. Bom dia. Eu fico muito feliz de saber que é a Ana Paula, que a gente já se conhece, que a deputada Sheila, que é uma delegada, está compondo a comissão. Eu tive a oportunidade também de conhecer o deputado. Muito grata mesmo a Deus, porque nós vivemos uma realidade. Eu estou na militância em comunidade terapêutica há nove anos. Eu sou fruto de um projeto da C-Flag. Eu fiquei 12 anos no sistema prisional. E hoje eu estou na militância, porque eu acredito na recuperação, porque eu sou uma recuperada. E uma coisa que a gente tem falado muito nos últimos governos é a seguinte frase. Temos que deixar de ser refém de programas de governo. Não existe política efetiva no Estado. Só existe programas de governo. Então, entra e sai governo e nós ficamos mais uma vez refém a isso. sabendo que vocês são pessoas que entendem da causa, eu acredito muito que nós possamos juntos construir uma política efetiva sobre drogas no Estado de Minas Gerais e trazer uma nova realidade para este momento. Esse é o momento. Vai ter quatro anos pela frente para a gente construir juntos. e eu acredito que não só a mim como todos os meus colegas que estão aqui estão dispostos a ajudar vocês nesse engajamento de construção dessa política pública efetiva. É uma coisa que, assim, eu acredito que a nossa realidade grita por isso. Nós estamos cansados de entrar, acabar a Aliança pela Vida, acabar a Rede Suplementar, acabar a Sopode, ficar refém de uma coisa. Estamos na Rede de Saúde, estamos na Assistência, estamos na Segurança Pública. cada hora estamos no momento. Queria muito pedir aos caros deputados que vamos colocar isso como uma meta, nós estamos disponíveis aqui. Vocês têm quatro anos para fazer isso, sabe? Nós precisamos de uma política efetiva, o deputado da Sheila e os demais colegas aí na bancada. Nós precisamos, Minas precisa de uma política efetiva sobre drogas para as comunidades e não só as comunidades, como as pessoas que trabalham prevenção, as pessoas que trabalham reinserção social, deixam de ser refém de governo que entra e sai. Nós precisamos deixar de ser refém. Obrigada. Obrigada, viu, Cíntia, pela participação. Muito obrigada. Agora, o Paulo Henrique. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bancada, boa tarde, deputada Ana Paula Siqueira. vim a convite dela aqui e acabei pegando de paraquedas alguns temas relacionados ao programa Fica Vivo. Eu sou presidente da União de Skatistas de Minas Gerais, trabalho também como oficineiro de skate dentro das comunidades, tanto no Aglomerado Serra quanto em Vespasiano. A gente sabe a importância do esporte dentro da prevenção tanto da criminalidade quanto do uso de drogas. Bom, atualmente a gente tem 49 unidades atendendo 10 mil jovens de 12 a 24 anos em todo o estado de Minas dentro do programa Fica Vivo. E a gente sabe que o programa almeja grandes resultados, tanto nessa questão da diminuição do uso de drogas quanto no principal foco dele que é a redução da criminalidade dentro daquela comunidade ali. A gente sabe também que vão ser reduzidos 10 milhões da subsecretaria de prevenção. São as unidades de Uberlândia, Jardim Canadá e Minas Caixa que vão ter encerramento agora no mês de março. A minha pergunta é o seguinte. Foi falado que os três CPCs que vão ser fechados, que são Centros de Prevenção e Criminalidade, são devidos à diminuição do número de homicídios na região, o menor número de homicídios. Então, se o programa é voltado para essa finalidade, redução dos homicídios e também da criminalidade, onde entra esse argumento? É sinal que o programa está funcionando ali. Aí eu quero deixar essa indagação, se puder responder, por favor. Obrigado, viu, gente? Obrigada, Paula. Obrigada, tá? Parabéns pelo trabalho, Paulo Henrique. Agora, o Marcão, o vereador da Reviver. Boa tarde a todos e a todas, deputados, senhores aqui presentes. Eu quero deixar bem claro que eu vim falar de políticas públicas. Não estou representando comunidade terapêutica, porque hoje eu não faço parte mais dos quadros de nenhuma comunidade terapêutica. Quando eu venho falar de suporte, me vem um certo saudosismo, sabe, deputado? Porque eu acompanhei o nascimento, tipo um bebê, tipo um pai, se acompanha a gestação, o nascimento e o crescimento. E eu fico muito triste, sabe, com essa notícia que essa criança vai morrer ainda há muitos jogos, quando essa criança ainda tem muitos frutos para dar. E, conversando ontem, o deputado Charles estava presente, conversando ontem com alguns senadores, com alguns deputados, eles ficaram estarrecidos com o que está acontecendo em Minas. O Crovis deve estar chorando por dentro por causa disso. Porque o Crovis é pai dessa criança, justamente, com algumas pessoas que estão aqui, não generalizando. Porque eu estou triste, deputado, eu fico emocionado sem demagogia nenhuma. Eu vou te responder aonde que vai o dinheiro que o governo Zema está economizando. Eu vou responder para as senhoras, deputadas. Sabe para onde vai? Para fazer o sepultamento daquele menino e daquela menina que mora num aglomerado que os pais não têm nem dinheiro para sepultar esse dependente químico. Está economizando para pagar o sepultamento dessas crianças, desses jovens. Que a senhora, como delegada, a senhora já deve ter ido em muitos locais de crime que o coração da senhora, mesmo com toda a experiência, o coração da senhora se derreteu. Será que o Zema é pai? Eu gostaria de saber, eu vou repetir a pergunta, com qual orientação técnica que eles estão fazendo essa fusão? Nós estamos indo à contramão do governo federal, gente? O governo federal está ajustando. Onde nós estávamos com a Cláudia, o pessoal estava cobrando a Cláudia e o secretário querido quanto seria paga? Falou, calma, gente, não precisa esquentar a cabeça, não, o dinheiro tem. Está faltando o pessoal para vir para cá para agilizar esse pagamento. Enquanto nós aqui estamos com o Pires novamente nas mãos. Outra coisa, sabe qual que é um dos maiores parceiros das comunidades terapêuticas? São vocês, deputados. Porque nós vamos no seu gabinete pedir deputada. não tem jeito da senhora mandar uma emenda para a minha instituição? Com essa fusão, nós não vamos ter mais vocês como parceiros. Porque nós, como superintendência, vai para a saúde o dinheiro. E quem vai me garantir que o gestor vai repassar esse dinheiro para as comunidades terapêuticas? Eu, como amigo do deputado e amigo do prefeito da minha cidade, eu posso falar, deputado, encaminho dinheiro para a prefeitura, chama-se fundo a fundo. só encaminho para a prefeitura que a prefeitura encaminha para a minha instituição. E os amigos aqui que não têm um amigo prefeito? Que o prefeito é da linha da luta anti-maniconial, que nos persegue, que quer nos massacrar, que nos castiga, que fala mentiras sobre nós, sabe? Que nos ameaça todo momento com fechamento, que eles comemoram, sabe? Quando eles fecham uma instituição, parece gol de um time. Fechamos mais uma. Graças a Deus. O que é isso, gente? Nós somos humanos. Sabe, deputada, eu larguei as drogas há uns 33 anos. Conheci o Cláudio Berevides, o Ronaldo, Creito, Geisa, Flávia, umas pessoas que me estimularam a estudar, deputada. Fui estudar com 42 anos. Aos 47 me formei. eu tenho emoção de falar. Fabi foi, eu conheço a Fabi desde a época de estudante. Ela foi nossa estagiária e hoje é doutora. Ela pode falar que ela é fútil de comunidade terapêutica, porque tudo que ela sabe hoje começou lá embaixo. Ela trabalhava com o Lúcio e falava, Lúcio, será que está certo? Hoje ela é professora. Hoje ela deu um show aí. Todas as pessoas perguntam, ela saiu brilhantemente bem. Sabe? Tem o Eros que luta, o Eros luta dia e noite em prol dos dependentes químicos. A Patrícia saiu, mas a Patrícia e o Croft fizemos um trabalho juntamente com o Fica Vivo, que nós parávamos na carreta, nos alguns aglomerados, não vou citar nome, eu e a Patrícia e outro saímos das biqueiras recolhendo os meninos e levando para assistente social, psicólogo e médico. Se a pessoa quisesse internar, já tinha o cargo do governo e já levava a pessoa. Sabe o que eles chamaram isso? Higienização. Que nós estávamos higienizando a cidade para a Copa das Confederações. Isso é uma grande mentira. Uma grande mentira. Mentirosos. Sabe? Eles são, porque o trabalho deles muitas vezes não dá certo, igual o deputado Charles falou, que nosso trabalho, nós comprovamos ali com números e eles ficam nos perseguindo. Sabe por que começou essa perseguição? Quando foi assinado o primeiro convênio com o Estado. Eles brigam por conta de dinheiro, eles não brigam por conta de ideologia, eles não brigam por conta do dependente químico que está morrendo. se o dependente químico não for assassinado, ele morre por uma doença oportunista. Porque conflito que está chegando, maio, junho, julho, muitos, muitos morrem debaixo do viaduto que nem estatística vira. Nem estatística vira. Por quê? Porque a família não vai reconhecer o corpo do IML e ele vai sair dali e vai ser enterrado como indigente. O senhor tem outros delegados, a senhora como delegada só sabe disso. O Cláudio, o Cláudio, Cláudio Mundo Novo teve três, dois meses lá, aqui na Assembleia, o Cláudio Mundo Novo ajudou inúmeras comunidades terapêuticas, coisa que o governo Zema não quer que a senhora faça e não quer que o deputado Charles faça. Pois é. Então, gente, nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu já estou conversando com os deputados aqui em cima, já estamos articulando com os deputados. Nós somos fortes. Nós, foi falado aqui que juntos nós somos mais. Procura o deputado que você votou nele, procura o deputado da sua região, procura o deputado que você confie nele. Eu vi o João ali, falei assim, João, eu quero conversar com você. É sobre isso. Nós não podemos deixar isso acontecer. isso vai ser o fim do mundo. Clóvis, eu sei que você está chorando, meu irmão. Eu lembro quando nós dois viajamos para São Paulo que o secretário nos levou para conhecer a Clacolândia. Falou, Clóvis, o que nós vamos fazer com isso aqui? Não foi, Clóvis? Eu fui conhecer no Rio de Janeiro quando nos levou na Clacolândia da Avenida Brasil. A secretária falou, Clóvis, o que vamos fazer com isso? Então, nós só fomos exemplos. Por que que agora nós estamos, o pessoal está assustando? Eu vou citar o nome de um senador que eu conversei, senador Esplidião Amin, de Santa Catarina, ontem. Ele falou, não acredito que está acontecendo isso. O homem foi governador, o homem é político, o homem é... Falou, gente, o que está acontecendo com a Minas Gerais? Olha, você vê que a pessoa que ficou abismada, o governador, o cara culto. E nós aqui conto com a senhora, deputada. Sabe? A senhora é nova. Não é esses novos que estão chegando com... Novo com ideia de velho, não. Eu sei que a senhora e o deputado Charles trabalharam juntos na Câmara de Vereadores, só sabem o quanto que o vereador sofre. O vereador está no meio do povão. O prefeito está lá em cima, só na canetada. É a mesma coisa com a senhora. A senhora vai ouvir lá em Juiz de Fora. Ó, deputada, a senhora está deixando de fechar seu pódio? Você está, ó, deputado Charles, você está sabendo uma aberração dessa? Só está, deputado. É o senhor que vai escutar. Porque aonde que eu vejo o senhor, aonde que eu vejo o senhor, eu vou falar, pô, se vocês deixaram aquela aberração acontecer. E eu quero saber com a senhora. Quem foi esse técnico? Qual o técnico que está orientando nessa fusão? Se for os técnicos da Fundação João Pinheiro, respeito demais. porque eles fazem números, números para eles, é. Agora eu quero ver eles conhecerem de dependente químico e de família que está chorando por seus filhos hoje drogados. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Marcão. É muito bem colocada a questão das emendas parlamentares. É mais um complicador. Com certeza. Agora, para finalizar essa fase da audiência, eu passo a palavra para o Daniel Abranches, que é da Comunidade Terapêutica, ele clama. Boa tarde a todos. Já peço desculpa pela rouquidão da minha voz, porque eu estava com o resfriado muito intenso, mas, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, eu não pude deixar de vir. Eu queria dar só um breve testemunho. Hoje eu estou vindo aqui representando a Comunidade Eleclama, hoje eu sou gestor e presidente, e secretário do Comadecer, que é o Conselho Municipal de Política sobre Álcool e Drogas de Contagem. Vou justificar a ausência da Soraya, que é a nossa presidente. Lá em Contagem, hoje, às duas horas da tarde, vai ser fundado o POP, mais um centro POP, o Laboratório de Rua. Então, a política pública de drogas no Estado vinha num crescimento muito importante e significativo. E eu queria cumprimentar mesmo os membros da SUPOD, que estão aqui, o Márcio, a Patrícia, a Flávia, a Fabi, porque, quando a gente iniciou o nosso trabalho, a minha gestão, eles tiveram muita capacidade, competência e paciência com a gente. hoje, o Heliclamo é uma... a comunidade referência de contagem. Temos 55 internos dentro da nossa instituição, uma equipe disciplinar, um programa terapêutico muito moderno e sofisticado. eu fui fazer os cursos da Febracte, né, Billy, lá em São Paulo, para me aprofundar mais no trabalho. E, assim, hoje é alarmante essa epidemia da drogadição, da mortalidade e da criminalidade por causa da dependência química que envolve as drogas. Eu também sou um... um usuário em abstinência há sete anos, tem sete anos que eu parei de usar, faço a gestão hoje dessa instituição, e eu queria aqui deixar o meu... a minha insatisfação, a minha preocupação, assim, por conhecer de perto o trabalho da SUPOD, como já foi dito, eu acho que devia ser uma secretaria, não uma subsecretaria, porque eles visitaram a minha instituição, fizeram uma assessoria, e hoje nós temos psicólogo, psiquiatra, assim, hoje a gente tem um programa terapêutico, hoje a gente dá assessoria a outras comunidades terapêuticas e a gente vê que tem resultado. Então, eu queria ser um militante, um parceiro, e agradecer mesmo, e, diante de vocês, parabenizar o trabalho da SUPOD, e pedir para que vocês revejam isso, não permitam que isso aconteça, que vai ser um grande retrocesso para o nosso Estado. Queria cumprimentar também a Ana Paula, não te conheço, Ana Paula, mas sou amigo do Cacá Menezes, do Ivan, já ouvi falar muito de você, e fico feliz de você estar sentada nessa mesa, compondo essa comissão. Muito obrigado, gente. Obrigada a você. Obrigada, Daniel. Muito obrigada a todos pela participação. Agora vamos passar, pelo adiantar do horário, para as considerações finais da mesa. Eu gostaria de questionar se algum integrante da mesa gostaria de fazer as considerações finais. E tem a pergunta para responder sobre... Deputado. Sim. Obrigado, presidente. Sou Cleiton Dutra. Eu fiz parte do projeto da SUPOD, muitos anos, há 13 anos lá dentro, praticamente, tudo com Deus da Criação, com o Clóvis Bineviz e toda a equipe. E eu não pude ficar calado, me desculpe, eu não tentei fazer a inscrição e não consegui, mas eu quero dizer que essa comissão que está aqui, que seja recebida pelo nosso governador. Sabe? O governador, pelo posicionamento dele, de estar mudando, mas ele tem que dar ouvido a essa comissão. Que o Clóvis Bineviz, de Pernambuco, por tanta essa criação da secretaria, com toda a nossa equipe, o doutor Elisandrade e os demais deputados que estão aqui na mesa, e também as comunidades terapêuticas, que montam uma comissão que possa ouvir o porquê do fato de estar transformando em uma subretendência. O fato é, o mais difícil de todas as questões, para as famílias, dos tratamentos dentro do Estado de Minas Gerais, as pessoas só entendem, de fato, quando tem um dependente químico lá dentro. Então, o sofrimento é muito grande. Terminar com uma história da SUPOD, que foi desse tempo todo, para chegar a um ponto e desfazer, que teria que se tornar uma secretaria, é uma coisa muito triste. Isso é terminar uma construção de uma história que vem há muitos anos para uma transformação de Minas Gerais. Como referência, eu peço, como referência do Estado de Minas Gerais, eu peço que o nosso governador receba essa comissão, que possa ser dignada agora pela deputada, a nossa presidente, e a gente tenha condição de levar isso ao nosso governador, para que possa receber, antes de tomar qualquer decisão plena, escutar a cada um de vocês o motivo, a importância e a determinação que possa fazer para o nosso Estado de Minas Gerais. Sim, o senhor pode repetir seu nome? É Cleiton Dutra, hoje estou na Assembleia Legislativa, aqui no gabinete, e mais fácil parte, já fui também conselheiro junto ao Conselho Estadual de Política Sobre Drogas, trabalhei, desenvolvi desde o profissionalismo lá, juntamente com o Clóvis e a equipe, na construção da Política Sobre Drogas no Estado de Minas Gerais. Obrigada. Eu gostaria de pedir desculpa, mas não dá para a gente abrir a palavra mais, porque nós precisamos entregar o auditório às 14 horas para um próximo evento, e tem as considerações finais da mesa. Vocês, eu peço que desculpem. Isso. A Geisiane vai estar respondendo a pergunta, o questionamento. Como é seu nome? Oi, Paulo. Prazer. Eu queria só esclarecer que ainda não houve sequer nenhum fechamento de unidade de prevenção e criminalidade. Nós continuamos com as 49 unidades. E por que veio todo esse discurso? Porque, infelizmente, o orçamento que está sendo discutido para ser liberado para a SUPEC, ele não abarca todas as despesas atuais da Subsecretaria de Prevenção. Então, nesse contexto, a subsecretaria tem que elencar critérios meramente objetivos e técnicos. E, realmente, esses critérios é em torno dos territórios que estão apresentando um índice de homicídios mais baixo e que, consequentemente, vão sofrer menor impacto. Então, fica aí a resposta para o seu questionamento. Doutora Luísio? Rápido, eu quero parabenizar a deputada Ana Paula pela solicitação da audiência pública, a deputada Sheila, com todo o trabalho que está mostrando nesse início de... E convivemos, deputada, com várias comissões do combate ao crack e outras obras. Convivemos com a intenção de transferir para a saúde esse recurso, desde o governo, Aécio Neves, nós estamos sabendo disso, o Clóvis é testemunho, o Marcão é, e nós sabemos que isso tem nome, a gente sabe, é digital de quem que é, que eu não vou falar, mas isso tem digital, tem o interesse de desviar todo o projeto para a saúde mental, para exterminar, para aniquilar com essa alternativa que o governo não oferece para a população e não quer que outras instituições ofereçam, distorcendo, mentindo, inventando, fazendo um tipo de coisa completamente do mal, e nós que trabalhamos na dependência química sabemos que o mal é a raiz disso tudo, o egoísmo, a intenção de trazer para si os louros de tudo, então, quero dizer que eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, vi hoje o que a gente chama de Sarasvati, que é a divindade indiana, que inspira a Mátrica, que é a habilidade de falar, porque se nós fizermos um concurso aqui de quem falou melhor, vai ter muita gente em primeiro lugar, parabéns para todo mundo, fiquei muito feliz de ver que está todo mundo inspirado, a causa é nobre e o mal continua querendo se infiltrar entre nós, temos que combater e eu vou, da minha parte, sabendo de onde que vem essa digital, vou tentar combatê-la de uma forma eficaz, de uma forma definitiva. Só queria fazer um agradecimento a todos os presentes, a todos os representantes de movimentos da sociedade civil que qualificaram essa discussão, sei que o governo está aberto a essa discussão e coloca a Secretaria de Estado e Segurança Pública, na verdade, coloca ou não, reafirma a postura da Secretaria de Estado e Segurança Pública na sua defesa pela integridade das políticas, para que nenhum tipo de rearranjo, mesmo que a gente esteja alinhado com a necessidade de uma reestruturação financeira, mas que as políticas e a população como um todo não tenha reflexos dessa reestruturação de uma forma negativa. Todo o esforço dos nossos técnicos e da nossa secretaria está sendo no sentido de manutenção da integridade das políticas. Obrigada. Ok. Olha, eu quero agradecer a deputada Sheila, a deputada Ana Paula, o deputado Mitri, dizer da importância desse lugar de fala. O Brasil só tem duas comissões permanentes para discutir esse tema. Minas e Santa Catarina, sendo a Assembleia de Minas a precursora no movimento que a sociedade civil pautou e a presidência da época com o deputado Paulo Lamar, que hoje é o vice-prefeitor, de Belo Horizonte, converter uma comissão temporária em uma comissão permanente. Então, esse debate só é possível a partir da mobilização da sociedade. Dizer que o debate, para mim, foi muito positivo, do lugar de militância, do lugar de alguém que conhece e respeita essa política, mas que um ponto específico precisa sair daqui. O governo fez as suas considerações, nenhum governo quer extinguir por deliberadamente, o governo tem uma pauta que quer cumprir e, às vezes, não escuta todos os lados do problema antes de tomar uma decisão. Então, foi positivo a reafirmação das políticas, mesmo com o Senado de necessidade de corte. Acho que se colocou uma avenida. Mas a gravidade da situação, ela precisa ser pontuada. Nós estamos falando, hoje, de uma SUPEC com três superintendências e de uma SUPODE com duas, para uma subsecretaria que integra as duas, que integra as duas com uma superintendência para cada. Então, o que precisa dizer é que a SUPEC se transforma em uma superintendência e a SUPODE se transforma em uma superintendência. Então, são extintas duas estruturas que, fundidas, criam uma terceira secretaria. Se, hoje, questões de especificidades definem o perfil do gestor, nós teremos um gestor múltiplo, um gestor plural. E esses espaços sempre prejudicam o debate, infelizmente. Quando a gente vai somando muito, embaixo tem que especializar. Então, nós teremos a SUPEC em uma superintendência, a SUPODE em uma superintendência. Eu acho que economias são necessárias, mas a manutenção do debate, a manutenção do locus da política também, é essencial. E clamo para que o governo Zema entenda esse pedido que é da militância, mas que também, se a gente for buscar referências na academia, vamos encontrar muita justificativa para que esses espaços sejam singulares. Muito obrigado. Mais algum convidado gostaria de fazer as considerações finais? Eu só queria agradecer a oportunidade, agradecer ao deputado Ana Paula por atender a solicitação da FEBRACT, ressaltar a importância desse momento aqui para Minas Gerais e ressaltar também o que o Diego colocou, da nossa união em torno de um bem comum, que é o acolhimento, que é uma resposta para essas pessoas que estão lá fora, que precisam da ajuda. quero também nesse instante colocar e afirmar em nome da FEBRACT o empenho do deputado Eros Biondini, que ao longo de todos os anos e tive com ele esses dois últimos dias, ele pediu que a gente se empenhasse por Minas Gerais, então ele está empenhado, ele mandou uma equipe aqui e está junto com a gente caminhando. Então, agradeço a oportunidade e coloco à disposição a FEBRACT para poder participar desse debate. Ok, obrigado. O deputado Gustavo Mitre, gostaria de fazer considerações. Devido ao avançado da hora, já são praticamente 14 horas, eu gostaria apenas de fazer um agradecimento e dizer aos entusiastas das comunidades terapêuticas que contem comigo, contem com esse modesto espaço que provisoriamente a gente ocupa na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. E, deputada, também só aproveitando a oportunidade para também agradecer à mesa e a todos e fica aqui, Fabiane, o nosso compromisso de levar para o nosso secretário, general Araújo, tudo que foi discutido, todos os pleitos nessa casa. Obrigada, deputada. Obrigada. Deputada, desculpe. Pode falar, deixa eu passar para você. Desculpa. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com amigos, estou aqui vendo a Flávia, Fabiane, Clóvis, todos os amigos, o pessoal das comunidades terapêuticas, eu acho que isso aqui é a casa do povo, e eu acho que tem que ser ouvido quem é que está na ponta para que você faça, se pedir para escrever um projeto de lei, você tem que entender daquilo, daquela temática, tem que escutar, porque a legislação, o direito não é feito sozinho, não, o direito é para a população, primeiro tem o fato, para depois ser construída a lei, então, o direito não nasce sozinho, então, eu acho que escutar a população é muito importante, e eu acho, e eu quero, você está dizendo aqui, Gleiciano, que vai levar para o general, essa solicitação, eu tenho certeza, a doutora Luiz também já pediu uma audiência com o general, para que o conselho também possa se posicionar, afinal de contas, o conselho tem 34 instituições e deve ser ouvido, todas as instituições já se posicionaram, e nós queremos também ter esse encontro com o general, doutora Luizio, para que a gente possa levar a formalizar a posição do conselho, e eu tenho certeza, eu tenho certeza que nós vamos conseguir demonstrar que a subsecretaria deve permanecer, certo? Tenho certeza que quem, como o Marcão até disse, foi o Marcão, não é Marcão, que disse sobre a Fundação João Pinheiro, realmente são técnicos lá de altíssima qualidade, mas, na hora de entender da temática, a gente trabalha na área há tanto tempo, não é fácil, então, há que se entender, e aqui é o local onde as pessoas entendem e trazem para o governador qual a necessidade, e a importância da manutenção da subsecretaria de Política sobre Drogas, até mesmo falando de fins financeiros e econômicos, acho que perde-se bastante, o Clóvis falou da simbologia, importante saber o que é o significado da subsecretaria para o Estado. Então, deputada, eu quero agradecer e também parabenizar pela sensibilidade de receber essa demanda e dizer que o Conselho está à disposição, e eu também me coloco à disposição para quaisquer necessidades no que tange à emenda, você tem a sua assessoria jurídica, mas também trabalhando na área há mais de dez anos, se puder contribuir, estou à disposição. Deputada Sheila. Só para agradecer também o convite, me colocar em ter à disposição e parabenizar tanto V. Exª, deputada Ana Paula, deputado Gustavo, por estar abrindo esse espaço aqui também, para todos, parabenizar em especial aqui todas as instituições representadas por essas pessoas, das comunidades terapêuticas, pessoas essas que dedicam parte da sua vida para salvar outras vidas. Então, gostaria de dizer que vocês podem contar também com esse deputado, pedir a Deus para que continue abençoando e dando força a cada um de vocês. Tenho certeza que o governo já vai sair daqui sensibilizado de uma forma completamente diferente. Eu tenho certeza que essa audiência pública vai ser de extrema importância na tomada de qualquer decisão. Muito obrigado. Deputado Gustavo. Já fez, não é? Agradecimentos. Então, antes de passar a palavra para a deputada Ana Paula, que é a proponente dessa audiência pública, para que ela faça suas considerações finais, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer imensamente a presença de cada um de vocês aqui, dos convidados, também, da nossa mesa, que tanto contribuiu para o enriquecimento dessa audiência pública. É por aí mesmo. Se não fizermos nada, tudo ficará. quem fará por nós? A deputada Ana Paula que completou. E é isso mesmo. Eu já estive reunida com o secretário de governo, o Custódio Matos, ele é até lá de fora, meu conterrâneo, uma pessoa politicamente muito experiente. Estive explicando para ele detalhadamente essa situação. Ele ouviu de forma muito atenta, anotou, ficou com cópia, cópia da proposta de emenda, cópia das anotações, das anotações do doutor também, Aloysio, e ficou bastante sensibilizado, se comprometeu a levar o fato a quem de direito. Quando eu entrei no gabinete dele, tinha acabado de sair o deputado Eros Biondini, que levou a mesma informação com outro enfoque. Ele disse que as nossas informações se complementaram e puderam elucidar muito bem a questão colocada. Então, nós estamos esperançosos. E dizer que as emendas serão feitas tanto por mim, quanto pela deputada Ana Paula, quanto pelo deputado Gustavo Mitre, mas que nós precisamos, porque quem vota são os outros demais deputados, são os deputados da Casa. Então, nós precisamos fazer esse lobby com os demais deputados da Casa. Isso é muito, isso é extremamente importante. Precisamos sensibilizar esses deputados. E de que maneira nós podemos fazer isso? Nós, como deputados, como colegas ali naquele plenário, talvez não atinja a todos, vocês, cada um de vocês, conforme o vereador falou, com o seu deputado de confiança, com aquele que você conhece, com aquele que você votou, que você apoiou, é cada um fazendo o seu lobby para que isso se multiplique. Além disso, precisamos de uma outra coisa também, mobilização. Mobilização. Na data da votação dessas emendas, principalmente, que estejam presentes, que participem, que realmente tragam lá as faixas, que dão uma visibilidade muito grande, dos cartazes, que divulguem essas questões nas suas redes sociais. As redes sociais, hoje, elas são de extrema importância, Facebook, WhatsApp, Instagram, para que isso chegue até os demais deputados, que é eles que vão votar. Não é mesmo? A proposta é do governo do Estado, de fato, mas quem vota são 77 deputados estaduais. Isso é fato. Então, nós precisamos nos mobilizarmos para que isso chegue até eles. isso não é tão fácil assim, mas contamos com o apoio de cada um de vocês, e vocês, eu tenho certeza que podem contar com o meu, o da deputada Ana Paula, com o deputado Gustavo Mitri, com os demais integrantes da mesa, com o deputado Charles, com o deputado Eros. Vocês podem contar conosco. Estamos sempre à disposição com os nossos gabinetes de portas abertas e contamos com vocês também pela mobilização. Muito obrigada a todos. que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Passo a palavra à deputada Ana Paula para as considerações finais. Bom, gente, nós ainda temos uma etapa aqui da nossa comissão, da nossa audiência, que é a aprovação de alguns requerimentos que foram construídos aqui ao longo da audiência. eu quero mesmo agradecer a presença e a participação de cada um de vocês, dos componentes da mesa, mas principalmente das pessoas que se dispuseram a vir aqui a fazer esse debate conosco. eu acredito no fortalecimento da política pública, eu acredito nessa instituição, a Assembleia Legislativa, para a qual eu fui conduzida para representar a nossa população de Minas Gerais, eu acredito na política sobre drogas como um instrumento de salvar a nossa sociedade, de restaurar as famílias, de permitir que a nossa juventude tenha uma outra opção. E aí, falando em juventude, só fazer um registro rápido aqui, nós temos a participação hoje do Paulo, que é presidente da União dos Skatistas de Minas Gerais, um dos esportes que mais cresce no Brasil, só perde hoje para o futebol, e muitas vezes nós não temos noção do quão importante é uma prática esportiva para a prevenção do uso e do movimento com as drogas. Então, Paulo, de forma especial, eu queria te cumprimentar, porque, quando a gente pensa, skate hoje movimenta muito, envolve muita juventude, tem uma juventude também muito criminalizada, muito à margem da sociedade, que se apropria também desse esporte. Eu queria que você levasse a todos lá da associação o nosso respeito, o nosso carinho e também a nossa convocação para participar conosco aqui desse momento, dessa comissão. Eu tenho certeza que a contribuição de vocês será muito importante. E, gente, fazer um apelo mesmo a todos vocês que nos acompanham presencialmente, que nos acompanham, que estavam nos acompanhando pela TV Assembleia. Na semana que vem, provavelmente no dia 27, nós devemos receber de forma oficial a reforma e já podemos começar a votação aqui. E nós precisamos, nesse curto espaço de tempo, agilizar todas as nossas conversas, agilizar todos os nossos diálogos, fortalecer a nossa rede em prol dessa política e vocês serão agentes importantes, muito importantes nesse processo. Eu, delegada Sheila, Gustavo, estamos comprometidos com essa causa, mas somos três entre 77. A gente precisa envolver mais pessoas. No meu bloco, que é o bloco Democracia e Luta, que é o bloco de oposição aqui da casa, eu estarei trabalhando internamente para que a gente possa, dentro desse bloco, trazer a força do bloco para fazer essa defesa, para nos ajudar nesse posicionamento. Temos reunião hoje, temos também emendas que serão feitas pelo bloco e eu acredito que nós vamos conseguir também emplacar uma emenda nesse sentido lá. Uma das minhas grandes preocupações, ainda no processo eleitoral, em relação ao governo novo, o Daniel Willer, não está aqui mais, saiu? Ah, está ali. Você fez aqui o seu apelo, a sua observação em relação ao governo. Essa foi uma apoderação que eu fiz enquanto dirigente partidária ainda no período eleitoral. No programa de governo que hoje está estabelecido, programa para pleitear a eleição, não vinha sequer uma linha escrita sobre os programas sociais, sobre as políticas públicas que passam por aquela parcela da população que ainda precisa muito do Estado. E esse era um grande medo, que a gente chegasse aqui na Assembleia e tivesse que ficar pautando e discutindo políticas que nós sabemos a necessidade, porque vivenciamos e lidamos com ela na prática. Eu espero mesmo que esse governo possa ter a sensibilidade de nos compreender e de ouvir, inclusive internamente. O governo tem um corpo técnico que sabe do que está falando, que sabe do que está fazendo, de uma política que foi construída a muitas mãos e que não pode, numa perspectiva pura e meramente econômica, fazer um rebaixamento de uma política de uma pauta que é tão importante aqui. Então, quero agradecer a todos vocês, dizer para vocês que eu me sinto muito à vontade para fazer essa discussão, como o Clóvis bem colocou, essa comissão é hoje uma comissão permanente, mas, antes de ela ser permanente, ela foi uma comissão provisória, da qual eu, enquanto assessora parlamentar aqui na Assembleia, participei ativamente, fomentei as discussões, ajudei ao mandato do deputado Paulo Lamarck, que eu coordenava, a trazer essa pauta para dentro da casa, foi muito acolhida à época pelo presidente Diniz Pinheiro e hoje se transformou nessa importante fonte de debate e instrumento de diálogo com a sociedade e também com o governo. Então, agradecer a todos vocês por me colocar aqui à disposição e renovar o meu compromisso com a luta pela vida e pela vida de todos em plenitude. Obrigada. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa os requerimentos da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada a visita ao secretário de governo para conhecer a proposta do governo do Estado relativa às políticas sobre drogas com a participação de entidades de rede complementar de suporte social. O requerimento está em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. O segundo requerimento também da deputada Ana Paula, pedido de informação sobre dotação orçamentária prevista para a futura superintendência de políticas sobre drogas e se tal valor será suficiente para garantir a execução de todas as ações realizadas até então pela subsecretaria de políticas sobre drogas. O requerimento está em votação. Os deputados e deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovados. Agora passa a presidência deputada Ana Paula para que ela coloque em votação o requerimento de minha autoria. que sejam encaminhados ao governo do Estado as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade de debater a transformação da subsecretaria de políticas sobre drogas em superintendência vinculada à subsecretaria de prevenção à criminalidade e políticas sobre drogas prevista na reforma administrativa do Estado do governo estadual. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. aprovado. Devolvo a presidência à deputada Sheila. Cumprida a finalidade... Ah, tá. A presidência comunica que as reuniões ordinárias da comissão passarão a ser realizadas todas as quartas-feiras às 10 horas. E cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.